Eisson Teste 2, vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos começar. Galera, ó, antes de começar, deixa eu só passar alguns bizus aqui, algumas dicas para vocês. A gente tem uma turma que eu tinha dado uma aula, não é isso? Um período da manhã, matutina, tinha uma aula e tem uma turma nova, correto? Então a gente está com duas turmas, uma já teve a primeira aula, a outra é turma nova. E aí por uma questão de bom senso, hoje a aula vai ser teste, viu? Essa que ele está fazendo vai ser teste, tá? Então o que eu falar aqui não tem zica até então, não. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma primeira aula com o pessoal de primeira aula, beleza? Então quem teve uma aula minha, meio que é uma revisão, porque se não, se eu for para a segunda aula e o pessoal que não teve a primeira aula, que entrou agora. Então vamos ter um pouquinho só de empatia aí e pensar no próximo aí, para a nossa primeira aula, porque tem gente que nunca viu a minha cara, tá bom? Que por sinal não é tão bonita. E aí a gente vai ter a primeira aula, beleza? E quem já viu tem oportunidade de tirar dúvidas, etc. Inclusive, se não me engano, o tema deve ser o primeiro, porque eu imaginei que as turmas estariam separadas. Então aí eu ia fazer o primeiro tema, que foi para a primeira turma, para a segunda turma, né? Primeiro, primeiro, para ficar aí com idade. Só que aí quando está junto, acaba que quem já fez o tema uma vez vai ter uma segunda oportunidade de fazer. Mas a partir do segundo tema aí já é tudo novo para todo mundo, beleza? Então só um pouquinho de empatia aí com a galera que é, entre aspas, novata, beleza? E aí eu vou retomar algumas coisas que eu falei aqui. Melhorou um pouquinho só porque dessa vez agora a gente tem edital. Então agora, mesmo sendo algo repetido para a galera que é das antigas aí, a gente agora tem um edital, então consegue falar um pouquinho mais em cima do edital. Por que um pouquinho mais? Eu estou fazendo um recurso contra a banca UFG. E eu estou promovendo um recurso contra a banca UFG. Por quê? A banca UFG, entre tantos fatores, ela não ponderou qual que é o tipo textual. Lá não tem qual que é o tipo textual. E aí quem me conhece, né? Eu nem me apresentei aqui direito, mas eu trabalho já com concurso há algum tempo. Eu sou ex-corretor da banca CESP, hoje eu sou comendador de língua portuguesa do estado de Goiás, eu e o Carlos André. E aí a gente tem um certo PI dentro da UFG ou de qualquer outro lugar que for fazer uma prova aqui dentro de Goiás. E aí eu estou entrando com recurso para ver se eles fazem alteração e deixo especificado. Não precisa falar que... Mas está muito aberto, é. Lá não dá para saber se é tema de atualidade. Lá acredita-se em uma questão... Ou melhor, uma questão não, porque está no plural. São questões dissertativas, só que beleza, ela é de atualidade? Ela é de tema da área? Vai fazer para analista, vai ser tema da área ou vai cair sobre a discriminação no Brasil? Que é característica da UFG? A característica da UFG seria mais aberta. Na verdade, a característica da UFG, ela nem coloca questão discursiva, né? Já começa por aí. Se eu for pesquisar no Google aí quais os tipos textuais da UFG, vai ser carta, crônica e artigo de opinião. Já começa por aí. Já não tem nem texto de questão discursiva. Já vai por esse caminho. Então, assim, está extremamente aberto, é extremamente difícil de trabalhar com texto aberto. Não existem questões de 30 linhas. Se não, já parou para pensar, vocês vão ter que fazer dois textos de 30, vai dar 60 linhas nesse concurso, né? De 15 a 30. Entendeu? Porque 15 mínimas, né? 30 linhas. Então, você vai fazer dois textos, vai dar 60 linhas, prova de delegado, quase. 90 delegado. Entendeu? Então, está um pouquinho bagunçado esse trem aí. A gente fez um recurso lá para ver o que vai virar. Não sabe se vai virar, não. Mas, enfim, para ver se ajuda vocês aí, porque o negócio não está fácil, não. Mas aí a gente já pode imaginar o seguinte. Independente do que vai vir, ou vem questão, interrogação, que é o que eles estão falando, ou vem interrogação, ou vem uma questão. E dentro da questão, três itens, tipo o CESP, pode ser, é uma alternativa. Aconteceu na PC do Rio Grande do Norte. Coloca um tema principal. E dentro do tema principal, ele pede três alternativas. E aí você tem que fazer essas três alternativas. Porque aí são questões também, não deixa de ser questões. Ou pode vir desvinculado, pode vir literalmente três questões de 30 linhas cada uma. Beleza? Porque lá fala que vai ser de 15 a 30. Não fala que vai ser questão de 15. Não fala que, entendeu? O tamanho do texto é de 15 a 30. Então, é um tanto quanto complicado. É complicado para você pensar. Porque você pode fazer duas relações de 30, ou uma que tenha três itens, e esses três itens têm que estar nessa 30 linha. Dos dois modos, é possível se analisar a parada. Ok? Então, não está muito fácil tapar. E outra coisa. A temática. Temática, se a gente pegar os temas passados, inclusive, se não me engano, esse, não tenho certeza, mas teve um deles aí que foi sobre trabalho análogo ao de escravo. Então, era um tema relacionado a atualidades, que é o que tem acontecido nos últimos concursos. Domingo agora teve prova da Polícia Civil. Sabe o que cobrou na Polícia Civil? Sobre a nova lei de caça. Atualidades, pai. Polícia Civil mexe com caça. Entendeu? É para falar de javapoco. É, javapoco, que é a mistura, né? É, mistura de javali e porco, que tem lá no Paraná. E lá pode. Lá para poder fazer o trem andar certinho, eles não destruir tudo. Lá pode, de um determinado tempo, lá pode fazer. E aí, matar javapoco, que é uma mistura aí que destrói tudo. O trem lá no Paraná e o pau quebra. E aí, caiu isso. Na prova de sargento. Foi domingo agora, prova de sargento. Cobrou sobre a importância da leitura. Observe que não tem nada a ver. O cara vai ser sargento do Exército. E o tema que ele pensou que seria problemas no Talibã, necessidade das forças especiais. Caiu a importância da leitura. Tá? PC Sergipe caiu sobre a importância de cuidar das terras indígenas brasileiras. O cara pensou que ia cair audiência de custódia. O cara pensou que ia cair inquérito policial. Que é um dos extremos da área deles lá. Que ia cair qualquer coisa. Caiu proteger terra indígena. Na prova da FAB, oficial da FAB, Força Aérea Brasileira. O cara pilota para o Bolsonaro. Caiu sobre linguagem neutra. Amigues, todes, elo. Aqui é uma linguagem de gente babaca. Então caiu. Sacou? Linguagem neutra. O cara nunca imaginou isso. O cara fala, Força Aérea Brasileira, vai falar de linguagem neutra? Todes vocês do avião estão preparados? Entendeu? Então caiu. Ele imaginou qualquer outra coisa. Menos todes. Ok? Então é complicado quando a banca fala assim. Vai ver um teste de 15 a 30 linhas. Show. Questões. De 15 a 30 linhas. Show. Tá, mas é atualidade? Tá, mas é questão de área? É para falar que o apoiador é da área? Ou vai falar que, ah, fale sobre violência doméstica. Porque esse ano fez 15 anos da lei Maria da Penha. Entendeu? Cara, lá no próprio edital está falando que a gente pode entrar com recurso contra o edital. Tem um prazo. É. Tem um prazo. O que ficou melhor foi porque quem falou foi eu. Não que eu esteja desmerecendo qualquer outro professor. Eu falo pelo... Porque a gente, pela Assembleia Legislativa, né? Que a gente tem esse nomezinho. Então, eu e o Carlos André, né? Então é melhor um pouquinho. Eu sim. Ele falou o que ia fazer. Não sei se vai. Deve fazer. Regulamento lá do início do ano. Não, mas mudou. Porque se fosse pelo aquele regulamento, quem ia ganhar era FGV, VUNESP ou outra coisa. O FG nem estava no par de licitação. Não, pode. É isso que eu estou falando. Não, vai ser uma questão discursiva. Está no edital, né? Está no edital. Aí pode ser estudo de casa. É isso que a gente está brigando. Deixa claro. Porque aí você estuda de casa, você não estuda atualidades. A gente só fala sobre casa. Entendeu? É isso. A briga é essa. Beleza? Positivo? Então a gente vai começar e vamos esperar eles responderem aí dentro do prazo determinado pela banca, tá? Tem mais ou menos isso daqui cinco dias só que eles precisam responder. Até dentro de cinco dias aí. Ou seja, na próxima aula deve ter alguma resposta para vocês. Ou vocês vão ver, né? Retificação do edital. Enquanto isso, bora aprender aqui a estrutura básica. que independentemente se vai ser estudo de casa ou vai ser texto argumentativo, inquestão e o pau quebra, vocês precisam saber. Positivo? Então vamos pegar aqui esse bizu. Vou começar aqui falando então da quantidade de parágrafos. Bem, a banca, por dizer que vai ser com 30 linhas, segue o raciocínio para quem estudou comigo na primeira aula, né? Primeira aulinha nossa aí. E para a galera das antigas, né? Porque os novatos, primeira aula. Então, segue aquela estrutura padrão, tá? Quatro parágrafos. Olha para vocês verem como é que funcionam as coisas. É, questão discursiva mesmo, nunca é com 30 linhas. Já começa por aí a bagaceira. Questão discursiva mesmo, normalmente, ela é no máximo 15 linhas. No máximo. Aqui teve uma questão discursiva maior até hoje. Foi a prova que teve semana passada da FUNPAR, Universidade do Paraná. 25 linhas. Não existe questão discursiva de 30 linhas. Para você ver a bagaceira do negócio, já não é normal, entendeu? Tipo, como que é uma questão de 30 linhas? Se é questão, tem que ser pequena. É uma questão, saca? É uma questão que está de bom senso. Pode ir, pode ir? Então, olha aqui, ó. Isso aqui segue a linha de raciocínio. Recebe esse nome, sendo questão discursiva, com estudo de caso, argumentativa. Segue essa mesma linha de raciocínio. Beleza? Não muda, tá? É menos mal saber que você não vai precisar usar a vocativa, igual deveria usar se fosse carta, que é o que a UFG coloca. Você vai ter que precisar saber, entender o que é função de caro, meritíssimo, etc. Poderia, agora não pode mais, né? Agora a gente já sabe que não é uma carta. Então, é menos mal um pouquinho. E aí, a quantidade de parágrafos e linhas é mais ou menos isso aqui, tá? Sete linhas, porque senão vai dar 31, né? Perdão, não dá 31. É, para dar 30 linhas. Positivo? Legal? Não tem uma regra obrigatória, só por uma questão de bom senso. O meio da redação se chama desenvolvimento, seja ela com questão discursiva ou qualquer outra coisa. Por ser desenvolvimento, tem que desenvolver mais que introduzir ou concluir. Beleza? Questão de nome até, ok? Então, desenvolve mais, introduz, conclui. Positivo? Então, uma questão de lógica aí no negócio, tá? Dentro dessa quantitativa aí de linhas e parágrafos e etc., a gente tem um negócio chamado periodização. Lembrando que no edital nada disso está escrito, só que independente de estar escrito, você precisa fazer. É função do próprio gênero, tá? Então, periodização independente de qualquer coisa. Você precisa saber fazer a divisão de períodos, tá? Isso é função do gênero. Aqui ou lá no Paraná, é a mesma coisa. Periodização. Você vai tentar fazer para mim com três períodos, o seu parágrafo, tá? Ter os períodos por parágrafo. Aí, quem tem muita dificuldade, eu vou usar esse termo aqui para ficar um pouco mais fácil, um período, período, é igual a uma frase, mesmo sabendo que não é a mesma coisa, tá? Período e frase é diferente. Período, frase e oração são coisas diferentes, tá? Mas, enfim, só para você entender isso aqui, tem muita dificuldade, tenta pensar que um período é a mesma coisa de frase. Então, se eu falo que são três períodos, eu estou falando que são três frases por parágrafo, beleza? Cada parágrafo vai receber três frases para ficar com uma estética bacana. Positivo? É isso, tá? Então, três períodos, três frases, seria uma ideia. É como se houvesse introdução, desenvolvimento e conclusão, conclusão por parágrafo, por parágrafo. O nome disso aqui é microestrutura, microestrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão por parágrafo. Microestrutura, é como se fosse um microtexto. Todo parágrafo é um textozinho, distinto. E aí, quando junta tudo, fica harmônico. Mas ele é distinto porque tem sua própria introdução, seu próprio desenvolvimento, sua própria conclusão, beleza? Já vai raciocinando, vai pensando desse modelo. Quando eu for fazer um parágrafo, ele vai ter que ter início, meio e fim, tá? Por isso que se você quiser fazer quatro períodos, você pode. Mas aí, essa microestrutura, ela vai mudar, né? Se você fizer quatro períodos, você vai ter que fazer, tipo, a introdução do seu parágrafo, o desenvolvimento do seu parágrafo, mais um desenvolvimento do seu parágrafo e a conclusão do seu parágrafo. Então, observe que se você for fazer quatro períodos em vez de três, você vai ter que ter mais ideia para desenvolvimento do seu parágrafo. Então, o jeito mais fácil de fazer uma redação é, dentro de cada parágrafo, ter três períodos, sendo que cada período equivale a uma ideiazinha, beleza? Período é igual uma frase para quem tem dificuldade, não se esqueça, tá bom? Beleza? Três períodos, três frases aí. Positivo? Vou fazer aqui um período só para a gente poder entender bem bonitinho como é que funciona isso aqui. Vamos lá, ó. A temática de hoje, a temática de hoje não, da segunda aula, que é uma temática que eu acho um pouco melhor, fala sobre o racismo estrutural laboral. É o racismo recreativo laboral, perdão, que é um tema que foi cobrado agora no Distrito Federal para a prova do CRES-DF, tá? Ela foi cobrada do PCDF, no Tocantins foi cobrado como racismo estrutural, tá? Então, é um tema que está sendo bastante cobrado aí. No Distrito Federal foi em duas provas, CRES, que é tipo Conselho Regional, foi cobrado na Polícia Civil e no Tocantins foi cobrado na Polícia Militar, beleza? Ok? Então, três provas aí nos últimos três meses, sei lá, quatro meses, tudo sobre racismo, tá? Beleza? Então, eu vou fazer pensando nisso. E galera, não fica com medo, se for estudo de caso, a única diferença é porque o tempo todo você fica falando do caso dentro da sua redação, beleza? É a única coisa que muda. Chega a ser um pouco mais fácil do que você criar seus próprios argumentos, porque quando você já tem argumento pré-definido, você não tem que criar, você tem que trabalhar o que está pré-definido. Agora, quando faz igual eu vou fazer aqui agora, eu tenho que criar do zero, não tem nada definido, então eu tenho que criar do nada. Eu tenho que pensar o que é racismo, onde existe racismo, por que existe, como, de que forma, e aí é muito mais difícil. Quando é estudo de caso, tem um caso e aí eu vou falar sobre esse caso. É tipo fofocar, só que é fofocar de um jeito correto. Entendeu a lógica do negócio? Isso é estudo de caso. Você vai falar daquilo que está previsto. Você precisa falar. Toda hora você precisa falar. Então, pensando na possibilidade de um estudo de caso, tenha isso em mente. É como se fosse fofocar, porque toda hora você fica retomando o caso que foi falado anteriormente, beleza? No texto básico, igual vocês têm aí nessa redação de hoje, ok? Vamos lá. Vou começar aqui. E aí eu vou começar bem simples, tá? Vou começar com um artigo bem simples, bonitinho. Haja vista que seu nível é superior para as provas aí, né? Então, nível superior requer uma redação de nível superior. Se sua prova é de nível médio, pode colocar é notório, que fica bonitinho, porque é nível médio, tá? Nível superior é notório, é feio, porque se é notório, todo mundo está vendo. Beleza? Então, pensa nisso. Minha prova é de nível superior. Minha escrita tem que ser de nível superior. Minha prova é de nível médio, beleza? Minha escrita pode ser de nível médio, tá? Vou começar. De acordo com artigo 1º, inciso 3º, é assim que se faz inciso, é assim que se faz século, não é emendando as perninhas, tá? Não é fazendo assim, ó, beleza? É assim que se faz. Curirinho, isso tira nota. Na terceira aula de vocês, eu vou mostrar que tudo está tirando nota. Quem fez Banco do Brasil aí sabe do que eu estou falando. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Eu falei que o gabarito está vindo atrás da folha de redação. Nas provas da galera de carreiras policiais, todo mundo já tem visto isso. E na prova do Banco do Brasil foi a mesma coisa. Se alguém que fez Banco do Brasil pode falar. O gabarito estava atrás da folha de redação. Eu avisei. Curirinho, o que isso tem a ver? É, três alunos, eles tiveram problemas relacionados a isso. Eles fizeram com muita força o gabarito e vazou para a redação. E aí não tem folha reserva. Ô, fiscal, me dá a segunda folha. Não existe. Qual que é o dia da recuperação? Não existe. Beleza? Ok? E aí eles se lascaram. Zeraram provas. Beleza? Ok? Aí eu até fiquei feliz porque a senhora trouxe duas canetas 1.6. Que é um bizu que eu tenho passado para os alunos. É uma caneta um pouco mais grossa e que ela ajuda no gabarito. Porque por ser grossa, o cara não precisa ficar ali, ó, marcando o gabarito duas horas para poder preencher. Ela é mais grossa, passa ali, dá três lambadinhas, pronto, preencheu já. Já era. A oportunidade de vazar para a folha de redação é muito menor. Galera, observem. Do início do ano para cá, nós tivemos 20 concursos. 20. Nossa, Corinto, não fiquei sabendo nem... É porque você não é da área. Você não é da área. O único que você ficou sabendo foi esse do Banco do Brasil e agora o PCD, Caixa. Na época é da sua área. Mas concurso de carreiras policiais tem, nesse exato momento, cinco abertos. Cinco abertos. Salário de sete a quinze mil está aberto. Tá? Mas é carreiras policiais. E nesses 20 concursos, eu vou te falar, pelo menos aí 15 alunos zeraram por causa dessa brincadeira. E Banco do Brasil já me mandaram mensagem. Curilhinha, o que você falou lá aconteceu e agora tem recurso? Não tem recurso. Não existe recurso para a força do seu braço. Beleza? Não existe isso. Cara examinador, meu braço é muito forte, minha escrita é mais forte ainda. Não existe isso aí. Como é que eu vou fazer recurso para a força do braço? Tá? Então, se vazou gabarito para a redação, você está eliminado. Positivo? Então, toma cuidado com esse negócio aqui. Beleza? Toma cuidado com esse negócio. E aí, aqui, de acordo com o artigo 1º, inciso 3º, show, da Constituição Federal. Constituição Federal, se for um tema mais abrangente, isso aqui vai poder ser usado com certeza, inclusive para aqueles que estudaram comigo, para a Banco do Brasil, viram que dos três temas que eu falei que poderiam ser temas para o Banco do Brasil, lá foram cinco temas, né? Dos três temas que eu falei que poderiam ser, caiu os três, que foi o primeiro, sobre tecnologia, algo que se relacionasse à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, sustentabilidade, porque o Banco do Brasil trabalha com sustentabilidade, foi um dos temas, e o outro sobre economia, porque eu falei que, desde o ano passado, economia financeira está sendo ensinada para as crianças no ensino fundamental. É uma matéria nova. E que o Brasil, pós pandemia, isso vai virar moda. Todo mundo quebrar, vai virar outra agenda da sala para o concurso. Entendeu? Isso aqui está assim porque pandemia mostrou que iniciativa privada é tenso. Então, economia é um tema bastante, os três temas que eu falei, caiu dos cinco, os três que eu falei. Beleza? Então, observem, se eu estou falando para você que isso aqui pode ser usado, é porque pode ser usado. Se for tema de atualidades, isso aqui pode ser usado, tá? A dignidade da pessoa humana. Artigo primeiro, inciso terceiro, dignidade da pessoa humana. Beleza? De acordo com o artigo primeiro, é prevista a dignidade da pessoa humana. Curirim, mas não é errado falar pessoa humana, aí você tem que reclamar com o jurista, né? Com quem fez a parada, tá? Da pessoa humana. Tá aí, ó. Beleza? O tema que vier, se for atualidades. Você pode colocar essa citação aqui, ok? Diante disso... Deve-se Proteger E Amparar A todos A fim De que não haja Discriminação Horroroso, né? Fato Fato Que Ocorre Sobre Os Negros Destarte Vou explicar agora tudo, respira Desta arte Mudanças Substanciais Devem Acontecer Em Relação A empatia E As leis existentes Ponto Então, esses aí são três períodos Primeiro período preto Segundo período azul Terceiro período preto Três períodos Ok? É isso que você precisa fazer Isso aqui Deveria encaixar Dentro das sete linhas Isso aqui deveria encaixar Dentro das sete linhas Tá? Essa é a minha introdução Três períodos Por enquanto Eu não quero que você tenha Ainda A necessidade A preocupação De ter que escrever Bonitinho assim Eu digo não sobre a letra Porque a minha letra é feia Mas eu digo sobre O uso conectivo Citação Ainda não Porque a primeira aula Enfim Quem já assistiu a minha aula Às vezes Você já viu outras vezes Mas quem não assistiu Às vezes está desesperado Então, a princípio Nesses 30 primeiros minutos de aula Eu não quero que você escreva assim Pelo amor de Deus A não ser que você tenha Vindo de uma escola Powerful Se não Tá? Beleza? Então, eu só quero que você entenda aqui Aqui eu tenho três períodos Primeiro período É a primeira frase Segundo período Segunda frase Terceiro período Terceira frase Beleza? Termina de copiar Para eu explicar O que eu fiz aqui Vai lá Vai lá Vai lá Rapidão Ok? Bora, bora Terminaram de copiar? Termina, termina Bora Oi Discriminação Fato que ocorre Sobre os Funerária Você é o próximo Tá amarrado Fala Um carro Ficou com o motor ligado Que que é isso? Mas que vontade De assistir minha aula Que que é isso? Deixou o carro ligado Não QoY 9C57 Tá bom QoY 9C57 Mas aí fala também Qual que é o modelo do carro Porque vai que a pessoa não sabe, né? Vai que Já sabe? Já achou? Já Então tá bom Valeu Vamos lá É... Então Linguagem Fechou Vocês aí do fundo Lembraram? Lembraram? Que ó Y é daqui Se for Depois vai lá Viu? Pinte que tá tossindo Vai lá Tirar o carro O carro Motor tá ligado Desceu do carro Com o motor ligado É... Eu também não sei muito Deve ser um carro mais moderno, né? Minha Dunsters É... Se bem que eu posso sair Fechar e deixar, né? Ó o lance seguinte É... O lance... Vocês do fundo aí viram? Viram? Meu querido? Você viu? Tranquilo aqui? Bonitinho? Eu vou tentar escrever mais em cima É... Ah, vamos falar disso agora Vamos falar disso agora Aqui, ó Vamos lá De acordo, galera De acordo É uma forma de chamamento É... Eu trabalho com a galera militar Civil, enfim De geral, né? Mas militar Principalmente Eu trabalho junto com a galera da academia Daqui da polícia E aí lá a gente tem um chamamento Não tem? Quando tem um problema na rua A gente pergunta se tem algum QRU Ó, tem algum QRU aí? Quando a gente vê que a pessoa é doida A gente fala que, não Ah, cara, é 13 13, QBU Entendeu? É... Quando você tá tranquilo Ou, você tá em QAP Tá na escuta Você entendeu? O QSL Não tem chamamento Isso aqui é um chamamento Isso aqui é um chamamento Só que não é de polícia Isso aqui é um chamamento Pra citação Então toda vez que você fizer assim, ó De acordo Você tá chamando uma citação É de acordo com a revista Carta Capital Correio Brasiliense Le Monde Diplomatique É alguma coisa nesse sentido De acordo com o Zygmunt Bauman Jean Jacques Susson Sei lá De acordo com o artigo primeiro Então eu chamei uma citação Ok? Que é a melhor forma de começar um texto Mas isso a gente vai ver mais pra frente Seja estudo de casa Seja argumentativo Seja o que for A melhor forma de começar É com uma citação Que é pra você mostrar Que você tem conhecimento amplo Ou que a gente fala de sociocultural Beleza? Por que sociocultural? Vai, você é um cara Que vai fazer prova pra apoio E tá usando a galera Do artigo primeiro E ciz terceiro Você vai fazer pra analista E tá usando o artigo primeiro E ciz terceiro Você vai fazer ENEM E tá usando o artigo primeiro E ciz terceiro Beleza? Então você é uma pessoa Que vê fora da casinha Ok? Você não começa assim, ó Atualmente Nota que isso é um problema Muito relevante na sociedade Isso é pobre Que isso não fosse Muito relevante E etc Não seria tema Entendeu? Então mostra que você é foda Quando você usa citação De acordo Beleza Então é uma expressão Bem bacaninha Show de bola Tal, tal, tal Com o artigo primeiro Aí é assim que se faz citação Fica entre vírgulas É um aposto É igual quando você vai falar Do seu cabelo Você fala assim Meu cabelo Vírgula Que acordou igual o leão Vírgula Está hidratado diariamente Pra que falar Que acordou igual o leão? Você podia só falar Meu cabelo Está hidratado diariamente Pra que? Qual que é a função De falar que acordou igual o leão? Então isso é um aposto É entre vírgulas Pra que falar que é no inciso terceiro? Beleza Está dentro do artigo primeiro Automaticamente Está dentro de algum inciso Do artigo primeiro Pra que eu preciso falar Que é inciso terceiro? É só pra mais uma informação Aí eu coloco entre vírgulas Entendeu a lógica do negócio? Então entre vírgulas Serve pra uma função a mais Positivo? Não pode abreviar Não, não é que não pode É você tem que pensar o seguinte O cara que é formado em letras Ele ama ler Então tudo que der Pra você escrever Pra ele é melhor Tá? Mas poder pode A própria constituição Fala arte, né? Mas é melhor escrever Sempre, sempre, sempre Da constituição federal Que se o cara quiser pesquisar Então eu coloquei Minha última fonte Que é a constituição federal Beleza? Aí eu coloquei Abreviado Que vai que eu quero usar No futuro Se eu quiser usar no futuro Pra não ficar repetitivo Essa expressão toda aqui Eu só coloco a CF Então abrevia por causa disso Tudo que der pra abreviar Depois de escrever Por extenso Você abrevia Porque é melhor Aí o corretor Não vai achar Que você tá dando migué Se você usar três vezes Declaração universal Dos direitos humanos Dá trinta linhas Entendeu? Então aí você vai colocar Depois só dude Pronto, acabou Entendeu? A lógica do negócio É prevista a dignidade Da pessoa humana Beleza Tá aqui dentro Mas o tema não é racismo Diante disso Deve-se proteger E amparar a todos Afim de que não haja Discriminação Fato que ocorre Sobre os negros Que era o tema Que é o racismo Então já trouxe Pra quem eu quero falar Sobre a discriminação O problema e etc Tá? É a temática aqui E observem que eu usei Diante disso Diante disso o quê? Da previsão Dignidade da pessoa humana Diante de existir Dignidade da pessoa humana Deve-se proteger Os negros Porque tem uma previsão Pô Tá? Beleza? Lembrando que isso serve Pra tudo Por quê? Se fosse Idoso Se fosse criança Se fosse homossexual Se fosse índio Que cobrou lá Que eu falei pra vocês Se fosse mulher Se fosse tudo Qualquer parcela da sociedade Eu posso falar A mesma coisa É prevista a dignidade Diante disso Deve-se proteger A mulher O negro O índio O homossexual Sei lá Beleza? Ok? Destarte Que é a mesma coisa De assim É a mesma coisa De assim A mesma coisa De assim Assim Logo Tá? Sendo assim Desse modo Mesma coisa É só que você está fazendo Uma prova de nível superior Sua linguagem tem que ser De nível superior Destarte Beleza? Destarte Mudanças substanciais Ó, é lógico Tem que acontecer Você vai ficar deixando Existir racismo É o tema O tema é um problema Gente, o tema de vocês Teoricamente é um problema Sempre é um problema Se for uma questão For um estudo de caso É um caso Que provavelmente É algum problema Beleza? Sempre, sempre, sempre Articula pra algo Que é ruim Ok? Senão não tem nem como Você fazer o tema Se ele não for ruim Como é que você vai Descorrer 30 linhas Destarte Mudanças substanciais Devem acontecer Em relação Eu estou falando De racismo Então eu acho Que é em relação A empatia A você se colocar No lugar do outro Beleza? E as leis existentes Que se a lei Funcionasse realmente E não tinha mais Algo relacionado A racismo Entendeu? Mas isso eu estou Criando da minha Cabeçona Lá na hora A gente vai poder usar A coletânea Que ajuda 300 vezes mais Beleza? Ou a própria Questão Em estudo de caso Que aí ajuda 300 vezes mais Beleza? Aqui eu estou criando Não tem nada Então eu estou falando Que acontece Pela falta de empatia Ninguém se coloca No lugar do outro E a perspectiva Das leis Que ainda são insuficientes Positivas As leis que são Sei lá Ruins Tá? Aqui vai ser O meu argumento 1 E aqui vai ser O meu argumento 2 Beleza? Galera O nome disso É projeto De texto Quando você coloca Essa parada Aqui Seu corretor já sabe O que vai acontecer Durante todo O seu texto Ele fica mais Visível Mais conciso E direto Então tente fazer Isso aqui Isso é importantíssimo Beleza? Tente fazer Isso é importante Tá? Não é regra É dica Beleza? Colocar o argumento 1 e o argumento 2 aqui Aí no segundo parágrafo Eu vou falar Do argumento 1 E no terceiro parágrafo Eu vou falar Do argumento 2 No último parágrafo Conclusão Eu vou falar Sobre a solução Da bagaceira toda Falta de empatia E de leis Que não são específicas Positivo? Legal? Então essa é uma introdução Mas a princípio Eu só quero que você entenda Isso aqui são períodos De uma letra maiúscula Até um ponto final De uma letra maiúscula Até um ponto final De uma letra maiúscula Até um ponto final Três períodos Legal? Tem que ficar dentro Dessa quantidade de linhas aqui Tá no edital Tá no edital De 15 a 30 linhas Beleza? Ok? Então tá aí E não se esqueça, hein? Não existe um candidato aprovado Nos últimos concursos Enem ou qualquer outra coisa Que tenha feito Por exemplo 30 linhas 24 linhas E foi aprovado Não existe um Enem só tem 7 milhões de candidatos Não existe um Que tirou nota mil Com 25 linhas Beleza? Só pesquisar Não existe um em 7 milhões Que fez 25 linhas E tirou nota mil Não existe um Em 7 milhões Pouquinho, né? Beleza? E que tirou nota mil Pensem nisso Então se a galera Não gosta de escrever Ou de ler pouco Você também vai escrever O máximo possível Sem contar Que de acordo com o que A própria UFG prega Quando você escreve mais O seu erro é diluído Na quantidade de linhas Efetivamente escritas Se você escreve mais Você tem maior oportunidade Eu sei que eu posso dizer isso Para errar Se você escreve menos Você não pode errar É como se o seu erro Fosse diluído Na quantidade de linhas Totais escritas Beleza? Então se você errou Uma crase Em 22 linhas Com 22 linhas De acordo com o UFG Você tem um ponto A ser perdido Você errou a mesma crase Mas se você fez 30 linhas Talvez você tire nota máxima Beleza? Ok? Porque eles visualizam Que em 30 linhas É mais fácil errar Uma crase Do que em 20 linhas Quem fez 20 linhas Pelo amor de Deus Não tinha direito De errar a crase Beleza? Ok? Então faça o máximo de linha Nem que seja Para ter oportunidade de errar Ó Oi Me chamou não? Pode ir? Então ó Linguagem Terceira pessoa Isso aqui também é maravilhoso Porque na última aula Ou na primeira aula Da turma anterior Eu não tinha certeza Se ia poder usar a primeira pessoa Não pode Não pode Beleza? Então quem assistiu Minha primeira aula aí Aquela outra turma lá Vocês não vão poder usar A primeira pessoa Igual eu tinha falado Que poderia ser carta Poderia ser artigo Ok? Então terceira pessoa Não pode mais Vocês não tem mais oportunidade De usar a primeira pessoa Do plural Terceira pessoa Infinitivo Particípio Calma que eu vou colocar O que vocês podem usar Aqui na frente Assim ó O bizuzinho Tá? E partícula passivadora Partícula passivadora Tem um monte de função Então eu vou colocar partícula Terceira pessoa Terminada em M Infinitivo Terminada em R Participe Terminada em Ado E partícula passivadora Terminada em SE Ok? É assim que se faz Legal? Pode ir? Pode ir? Terceira pessoa Observam Observam Pode escrever Porque termina com M Infinitivo Analisar Verificar Atribuir Comprar Buscar Empreender Tá? Analisar Particípio Verificado Analisado Comprado Atribuído Beleza? Tá aí ó Apoiado Beleza? Pode escrever Tranquilo E partícula SE Nota-se Busca-se Apoia-se Verifica-se Analisa-se Atribui-se Compra-se E etc Também pode aí Bonitinho Ok? Tudo isso aqui você pode usar Sem medo de ser feliz Esse aqui pode Esse aqui Esse é o que pode Tá? Essa é a linguagem que você pode usar Essa aqui é a linguagem ideal Hã? Essa aqui é a linguagem ideal É a linguagem sem pessoalidade Lá no edital de vocês não deixou a oportunidade de ter pessoalidade Então pra galera aí da primeira aula nossa aí Da primeira turma Pensem nisso Você não tem oportunidade de usar o OS Igual eu falei que poderia Se fosse artigo de opinião ou carta Agora a gente sabe que não vai ser nenhuma das duas Então você não vai poder usar Tá? Isso aqui é o que você vai ter que usar Essa linguagem aqui Lembrando que ela vale 20% da nota de acordo com o FG Beleza? Então 20% da nota pode te colocar ou te tirar Tá? É só você observar o final dos verbos Beleza? Pra quem tem muita dificuldade aí Analise o final dos verbos aqui M, R, A, do SE Fechou Bonitinho Aí o que você não pode usar Não use Não use Vou escrever aqui embaixo Agora sim Primeira pessoa Não pode Não deixou a oportunidade disso o edital Tá? Nem do singular nem do plural E aí eu vou colocar aqui OS Que é o risco maior É de primeira pessoa do plural Singular a galera não costuma errar não O risco maior é de primeira pessoa do plural Verbos terminados em OS Tipo assim ó Obser Vamos Olha o OS Tá? Então não pode OS Em verbo Em verbo Não esquece disso hein Eu não sei Foi na turma de seis de manhã Banco do Brasil Não lembro não Mas se o cara falou assim Corina então eu não posso usar fazendeiros Gente fazendeiros não é verbo Se tudo der certo né Eu fazendeiro tu vá Aquele chacra Nós gado Ele bode Entendeu? Não é verbo Tá? É só conjugar a parada Eu não lembro qual foi a turma Uma das turmas o rapaz perguntou Então nada de OS pra verbo Se for plural você usa gente Fazendeiro é plural né Se tudo der certo Ou os fazendeiros Apesar que não vai cair tema de fazendeiro pra vocês Mas o cara perguntou Então tá aí O que mais? Não rola de você usar Porque o texto não veio com a possibilidade de pessoalidade Uma linguagem mais Mais basiquinha de uma carta De um artigo de opinião Sabe? Veio com uma linguagem que é gerúndio Se fosse carta Se fosse Aí você tinha essa possibilidade Essa pegadinha assim Mas aí não veio Analisando Analisando Então você também não pode usar Essa aqui A pergunta foi feita lá em Porto Alegre O ministro está na aula Pra casa do concurseiro E aí o rapaz perguntou Dentro de um texto desse aqui De um parágrafo Eu escrevi quando Assim quando existe A defensoria pública Uma prova de defensoria pública Aí o rapaz perguntou Bah curirim Mas não pode usar quando Porque termina com NDO Galera Aí quando não é verbo né Beleza? Eu quanto Tu quantas Ele quando Nós quandoamos Vós quandoais O que é quandoar? Verbo determinação gente Desligar o carro Na hora de vir pra sala É verbo Eu desligo Você desliga Nós desligamos Alguns não Comer é verbo Eu como Você como não é comendo É verbo Acordar é verbo Tudo que eu faço Você faz Nós fazemos é verbo Quando não tem como né Eu quanto Tu quantas Ele quando Tá? Então Beleza? Então não use Beleza? Isso aqui ó Nem isso aqui Tá? Na hora de treinar a redação Vocês vão ter três redações Pra fazer? Não Eu tenho uma turma Que vai ter quatro né Mas é três redações né Três redações pra entregar Na hora de fazer a redação Às vezes você vai se deparar Com a dificuldade De tirar gerúndio É normal Eu na prova Eu fui aprovado Na prova da PMGO 2016 Eu fui aprovado PMGO 2016 Eu errei dois gerundos Inclusive meus gerundos São os mais feios Eu coloquei Acaba aumentando Que é horroroso Porque se acaba Não aumenta Né Como é que Acaba aumentando O meu pastel Não tem como Se acabou o pastel Não aumenta o pastel Entendeu? Tá errado Já o acaba E o aumentando É gerúndio Perdi meio ponto Tirei 14.5 de 15 É E o outro Esteja fazendo Assim Se a polícia É importante que a polícia Esteja fazendo o seu papel Não É faça seu papel Beleza? Também errei Tô falando da minha prova Beleza? 14.5 de 15 É Gerúndio também Beleza? Então eu perdi duas vezes aí 0.5 É Pontos Ok? É perigoso Para tirar gerúndio É só você colocar É No rascunho Né? Ou ao Antes do gerúndio Antes do gerúndio Diante disso Ao analisando a situação Aí vai ficar sujo Você vai falar Mas que Tão uma coisa errada Nesse trem E aí você vai querer mudar Diante disso Ao analisando Diante disso Ao analisar 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 pode Infinitivo Sacou? É analisado Analisado pode Sacou? Então isso aqui é bom Para te ajudar a tirar o problema Você nem precisa trocar a palavra Você coloca no rascunho Esse aqui Ele já puxa a palavra certa Para você Ok? Isso também serve aqui Também dá para usar aqui Você coloca aqui É observamos A atitude brasileira É observado Ao observar A atitude dos brasileiros Ok? Então isso aqui é para te ajudar Coisas que eu vi Na prova do Banco do Brasil Na prova aí de polícia O pau quebrando Eu vi a galera usando Pronome Pronome Possessivo Pronome possessivo Galera Seu Sua Cuidado com isso aqui Mano Cuidado com isso aqui O que determina Posse Cuidado com isso aqui Se for um estudo De caso E aí No que é Para estudar o caso Você vai ter que ficar falando De Tiago Pedro Ele cometeu algum tipo De infração Administrativa Ele Sei lá Algum tipo de problema Relacionado a alguém Aí Beleza No estudo de caso Mas agora Para falar sobre Racismo E o pau quebra aqui Você não pode falar assim O negro Possui sua característica De não Possui a característica Beleza Então somente No estudo de caso Se chegar lá na hora E tiver lá Descorra acerca Do que foi Supra mencionado Fale as alternativas De opções Que Pedro Deveria ter Dentro do sistema Judiciário Para sei lá o que Aí vai falar de Pedro Você pode colocar Mas se não tiver Pedro Se não tiver Tiago João No barquinho Você não pode usar Pronomo possessivo Beleza Então só se tiver Pedro Na coletânea Pedro que eu falo é o nome Tá gente Se tiver o nome de alguém Lá na coletânea Se não esquece Se não esquece Esse negócio Pronomo possessivo E outra coisa É isso aqui Também não use É isso aqui Pronome Pronome Demonstrativo Em primeira instância Este Desta Neste Nisto Isto Nada desses pronomes Aqui Eu entendo Que na gramática Eu entendo Que na gramática Quando você coloca Assim Este Você quer falar De algo Do futuro Olha a seta Eu entendo isso Eu entendo isso Do futuro E quando você vai falar Esse Você fala do Passado Olha a seta Eu entendo isso Na gramática Mas na gramática Isso aqui é redação Não é gramática Tá Então você não usa Isso aqui na redação Porque na redação O que prevalece Na família semântica Aqui É que se está na minha mão É este E se está na minha mão É este Quando está no quadro É esse Canetão Quer dizer que Quando está na minha mão A parada é Pessoal E eu não posso ter Pessoalidade Não vai ser carta Não vai ser artigo de opinião O negócio vai ser Uma questão Discursiva Vai ser um estudo de casa E o pau quebra Então eu não posso Participar do texto Beleza Está no edital Ok Beleza Então este Está na minha mão Esse está em cima do quadro Porque está um pouco mais longe Eu sempre vou usar Para falar de alguém Nem que seja de Pedro Mas é dele Tá Eu não participo da história Então nunca Este Desta Nisto Aí o que você pode usar Esse Dessa E nisso Beleza Sempre com SS Aí Ok Vou apagar aqui Ok Essas coisas Que eu estou estudando Para vocês Galera Eu não tenho medo De falar isso Nem a pau Tem professor Que tem medo De falar isso Mas é decorado Principalmente Quando já tem edital Aberto Não tem como Ser muito aprendido Não Tem como ser aprendido Se você estudou Em cológio bom E etc Você vê igual eu Lá do gueto Não tem como se aprender Não Nesse tempo Esquece Esquece Tem professor Que não manja disso Então esquece Cara é professor Estudou 5 anos Estudando esse negócio Até hoje Não manja Você que vai estudar 2 meses 3 aulas de redação Vai aprender Tá me tirando Tá Vai Pelo amor de Deus Então tem coisa aqui Que não precisa você aprender não Decora Decora Beleza Não aprenda não Decora Vai lá Decora Outra coisa Joga aí Etimologia da palavra Decorar Pesquisa no Google Decor Decor É decoração Em latim Tá Então decorar É guardar no coração Beleza Ok Então guarda no seu coração aí Não precisa aprender não Positivo Ó Esse aí então É o modelo de linguagem Mas vamos lá Tem mais coisa de linguagem Aí poder passar pra vocês Uma delas galera É o que se relaciona Ao Norma padrão A norma padrão Da língua portuguesa Padrão culta Da língua portuguesa Prevista no edital Beleza Mas isso também Não é novidade não Que essa norma padrão aí Já vai ser implantada Em qualquer lugar Norma padrão culta Nível superior Tem que ter norma padrão culta Nosso Não Pessoalidade Pode não Até 20% da nota Vai pro saque É O nosso cotidiano É envolto A problemas relacionados A corrupção O cotidiano É envolto A problemas relacionados A corrupção Tira o nosso É É o artigo que você já vai usar O nosso cotidiano De qualquer jeito Você só tira o nosso A maioria dos problemas Na redação É só você tirar ele É Os políticos Procuram Não É porque eu Quero errar Aqui com o gerúndio É Porque procuram Envolver Virou infinitivo Não tá errado É Vem envolvendo Agora Tira o vem E Tira o NDO É Os políticos Envolvem Pra dar o plural Certinho Então A maioria dos problemas Na redação É só você cortar Literalmente Não precisa nem substituir É só cortar Cortou o trem Ficou top A maioria dos problemas Na redação É assim que resolve Tira Vamos lá Norma padrão culta Da língua portuguesa Norma Padrão culta Padrão Culta Da Língua Portuguesa LP Língua portuguesa Tá horroroso, né? Cragou a vida de alguns Uma bosta Olha aqui, ó O lance seguinte É O PH da aula Pra vocês? Ah, não Então vocês estão acostumados A ouvir merda Olha aqui, ó O lance seguinte Norma padrão culta Da língua portuguesa O lance é É Aqui nessa mesma turma Lotado Desse mesmo jeito Pra prova de professor De senador Canedo Eu tive um monte De professoras Pedagogas Que se lascaram Com a prova De senador Canedo Eu acho que foi senador Canedo mesmo Teve um monte de prova aí Os municípiozinhos É Cara Caiu sobre alteridade No século XXI Negócio assim Alteridade Entre as pessoas No século XXI Negócio assim A palavra era Alteridade Alteridade E as professoras Elas não sabiam O que era alteridade E aí elas não olharam A coletânea Sobre o que era alteridade E se lascaram Em relação à alteridade Ano passado no Enem 505 mil pessoas É Zeraram A relação do Enem 505 mil pessoas Zeraram A relação do Enem Porque o tema Tinha a palavra estigma O estigma Da saúde mental Sei lá Em questão no Brasil Estigma Tinha esse problema É Lá na prova De defensoria pública De Novo Hamburgo Lá no preparatório Que eu dou aula Novo Hamburgo Teve defensoria pública Uma prova E caiu sobre a palavra O altruísmo Sei lá E a galera se lascou Galera Presta atenção A tendência É que essas palavras Sejam cada vez mais Usadas Tá Eu falei pra vocês Que 505 mil Pessoinhas Zeraram o Enem 505 pai É muita coisa É muita gente 505 mil Zeraram Porque não sabia A palavra estigma Vocês tem que usar A coletânea a favor de vocês Eu vou ensinar isso Na próxima aula Mas Comecem a estudar O que é norma padrão Culta Isso aqui Você sabe como é que você começa a estudar? Cara Mudando a sua própria linguagem Se você não mudar a sua linguagem Você não consegue mudar Na hora de escrever Não O negócio E outra coisa Se vier alguma palavra nova Você se lasca Tem que contar que na matéria de português Eu não vou entrar na matéria de português Mas na matéria de português Às vezes Vem pra substituir uma palavra Os caras falam assim A palavra endócrilo Pode ser substituído Pô Aí você Fudeu Não sei o que é endócrilo Então lascou E aí ele coloca assim Execrável Premissa Indubitável Mormente Outrocinho Já era Pode rasgar Você não sabe nem o que é Aquele que é mudar Nem as opções Então você tem que ter isso aqui Não é fácil Não é fácil Mas é construído ao longo dos anos Ao longo dos anos Tem quantos dias pra prova? 60? Ao longo dos anos Tá? Então é construído Agora você pode ir pegando uns bizuzinhos Os trenzinhos Então o lance é Norma padrão culta Vamos primeiro pra norma padrão culta De língua portuguesa Vamos pegar o que é língua portuguesa Primeiro Escrevam essas palavras aqui Que elas foram modificadas Elas foram aportuguesadas Tá? Online, internet, estresse Site Ábias, corpos Ábias, datas Ipsis, litris Cenário do Brasil Esse é um reflexo da nação Aí aqui Agora já tá indo pra norma padrão culta Que eu vou mudar Tá? Esse é um símbolo diferente Beleza? Então eu vou escrever na frente Uma palavrinha Internet Cenário Reflexo Segundamente Segundamente A priori A priori Segundamente Tá? Então beleza Galera Isso aqui tudo Ou se você jogar assim Eu vou colocar de vermelho Porque Enfim Não é tão relevante Eu sei que mesmo eu colocando aqui Muitos não pesquisam Mas se você pesquisar lá no Brasil Escola Palavras Aportuguesadas Se você colocar lá no Brasil Escola Palavras Aportuguesadas Você vai achar Cerca de 64 palavras novas Tá? 64 palavras que foram modificadas Beleza? Tá lá no Brasil Escola Eles foram modificadas O seu WhatsApp aí já foi modificado Normalmente As palavras do meio do seu WhatsApp Elas já são da ABNT Tá? Então a do meio Normalmente são três opções Pelo menos no iPhone é assim São três opções Aí a do meio É a expressão Que já é Com a norma padrão culta Da língua portuguesa Tá? Quem tiver iPhone aí Por exemplo Joga uma palavra Online Por exemplo Joga aí Escreve aí no seu WhatsApp Online Você vai ver que tem online Do lado esquerdo Online do lado direito Mas a do meio É a da ABNT É esse online aqui Online Que é o correto Essa de lá Olha a mulher chara Olha a peça de laranja Viu? Tremendo Você tava pesquisando Pra ver se era verdade Né? Olha E é verdade mulher? Olha Viu? Viu? A Universal Tô falando isso É porque eu conheço ela Viu gente? Essa mulher é lá de Como é que é a cidadezinha Porquera lá? Esqueci o nome Itaberaí É isso mesmo Ó Então o lance é o seguinte Online Positivo É assim que se escreve agora Beleza? Estresse Opa Esse estresse aqui Eu já coloquei ele na portuguesada Agora ele é assim Estresse Beleza? É porque antes ele era assim Eu já meio que mudei ele aí Sem querer Internet Olha a mudança significativa que teve Um É no final Nenhuma, né? Nada de significativo Site Que é sítio Ou O que eu gosto, né? Portal Gente É sítio mesmo Tá? Vocês podem perguntar Para o professor de informática Existem informática Para esse concurso? Graças a Deus, né? Oh, Deus é bom Até eu vou fazer esse concurso então É Sítio É Não se fala Site Beleza? É sítio É porque se ele tivesse É um sítio mesmo Sítio não tem vaquinha Que fica lá Não tem os trezinhos Pois é O site não tem as coisinhas Que fica lá O horário Os professores Nome dos professores É Compra Não sei do que Pois é É um sítio mesmo É um sítio online, né? Ok? Beleza? Mas aí é muito feio, né? Então o portal Fica mais bonitinho um pouquinho, tá? Cenário Contexto O cenário brasileiro Não O contexto brasileiro Cenário de teatro Esses aqui tem a ver Esses aqui tem a ver Com a perspectiva Da norma padrão Da língua portuguesa Língua portuguesa Estresse Internet Online Site Isso aqui Nada disso aqui é língua portuguesa Tá? Americanizado 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 Beleza? Hades corpus Em latim Hades data Em latim A priori Em latim Então você não pode usar Porque seu edital Fala que tem que ser Na língua portuguesa Tá? No seu edital Beleza? Então se usar Vai dar fé Artur Deu uma sorte Deu de te passar Aquela vergonha Reflexo É o mesmo que Resultado Consequência Tá? O reflexo Disso O resultado Disso Reflexo É de espelho Pô E lá no seu texto Não vai poder usar Figura de linguagem Se fosse aquela UFG Que a gente está Acostumado Com Carta E o pau quebra Você podia usar Podia falar O Brasil anda de mal A pior Pronto Tá show Agora nessa redação De acordo com esse edital Porque que eles colocaram Se você escrever Que o Brasil anda de mal A pior Parece que ele está Andando mancando Parece que ele está andando É porque agora Não tem figura de linguagem Você escreveu Virou realidade É A imagem dos políticos A imagem batida Dos políticos É de corrupção Você está pegando a imagem E socando ela em algum lugar Imagem batida Entendeu? Agora é assim Nesse edital Está desse jeito Escreveu Virou realidade As crianças São alvos De não sei o que Você está colocando Crianças na parede Dando tiro Ela é alvo Entendeu? Então é assim Ok? A priori A princípio A priori Não usa mais Não é mais O modalizador Da língua portuguesa Curirei Mas eu vejo Um monte de delegado Usando Beleza? Ele já ganha 36 mil Ele pode usar Rilmo 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 36 mil Pode usar Beleza? Você não é delegado? Então você não pode Segundamente Além disso Existe a palavra Segundamente Mas ela não é culta Ela é em desuso Tá? Então poder usar Ela nesse caso Não pode Porque é culto Da língua portuguesa Além disso E aí agora Aproveitando o ensejo Já vou escrever Aquelas que são Linguagens Horrorosas Que é Clichê E prolixidade Clichê E Prolixidade Clichê e prolixidade Que aí Não tem a ver Com isso aqui Não Esse clichê Prolixidade É o que Um bom Entendedor Entende que é algo Bem ruim É bem fraquinho Beleza? Ok? Você que ainda não é casado E etc Que você já caiu no golpe Quem está solteiro E etc Já ouviu falar assim Nossa É a pessoa que eu mais amei Na minha vida Já ouviu isso? Nossa Mas você é a pessoa Para não falar outras coisas Que tem o melhor abraço Do mundo Já ouviu isso? Já falou para outras 15 Entendeu? Então se eu for Desculpa gente Mas é verdade Né? Tá? Vocês pegam E colocam na referência Que vocês têm aí Entendeu? Isso aqui Clichê e prolixidade É a mesma coisa A mesma coisa É tipo assim É notório Para que você vai escrever Se é notório? Se é notório O corretor está vendo Tipo Conclui-se Para que você vai escrever Conclui-se? Porque se tudo der certo Conclui-se Conclui-se onde? Na conclusão Se é conclusão Conclui-se Entendeu? Então esse aqui é migué Outro migué Por fim Por fim Considera-se Onde que coloca por fim? Fala para mim Na conclusão Se é conclusão É óbvio que é por fim Entendeu? Que isso tudo é pobre Outro que é pobre Aí eu não tenho nada contra Eu falei isso em uma live Lotada de gente Lá no meu Instagram E eu falei O cara era do IBGE Eu falei Ah, IBGE é pobre Mas é porque Entendam Quando eu falo Que é pobre É pobre no quesito Vai fazer 12 anos Que o IBGE Não mudou nada Porque a última pesquisa Foi em 2010 Então a pesquisa do IBGE É pobre Porque já tem 12 anos Então você acha Que você está abalando Ah, pesquisa do IBGE Mostra Você está sendo pobre Você está falando Que você não vive no presente Você viveu há 10 anos 12 anos atrás Beleza? Ok Então isso aqui é ridículo Pesquisas falam Pesquisa não tem boca Então não tem como ela falar Mostra ou não ajuda Mas você tem que usar a fonte Não esquece Só não pode ser IBGE O que mais? Atualmente Então Olha para vocês verem Lá não fala Que vai ser tema de atualidade Nem nada disso Com muito aberto O edital etc Mas entendam que Sendo ou não Tema de atualidade Antes de falar atualmente Hoje em dia Nos dias de hoje Esse aqui é o melhor do Brasil No mundo em que vivemos Tem prova para apoio Lá em Marte? Tem apoio lá em Marte? Vai ter concurso lá? Goiás de Marte? TJ Goiás de Júpiter No mundo em que vivemos É porque se for Se tudo der certo Tudo acontece no mundo em que vivemos TJ Goiás Deve ter em Goiás Tudo der certo No mundo em que vivemos Isso aqui é pobre Por quê? Tem que acontecer aqui mesmo No mundo em que vivemos Aqui no TES Na específica Nossa O cara colocou isso aqui Mano O cara é especialzão Ele está usando tudo Tudo que você usa No Brasil e no mundo O bom que eu já vi político Fazendo isso aqui No Brasil e no mundo Aconteceu Por que não fala só no mundo? O Brasil está dentro do mundo? Então você não precisa colocar no Brasil Entendeu? No Brasil e no mundo Nota-se que a morosidade do sistema Coloca no mundo Nota-se que a morosidade do sistema Já se torna Brasil Entendeu? Então é É feio, né gente? Está errado, né? É uma questão de bom senso Tá? É É No tese e na sala 1 Porque observem que está E E Observem que tem um E aqui Tá? Então eu estou colocando Como se fosse um acréscimo Mas está no mundo Não tem como acréscimo Não tem como acréscimo Estar mais nada Ok? Está no mundo O que mais? O que o cara coloca? É Hã? Não, até pode Até pode Desde que você fale mais ou menos O tempo No século XVI, é legal, apesar que eu acho que não vai dar para usar na sua redação. Todos sabem, todos sabem que existe uma necessidade. Para quê? Se todos sabem, por que você está escrevendo? O corretor também sabe. Esse é um assunto polêmico. É, por isso que é tema. Esse é um assunto muito debatido. É, tá? Muito debatido. Quando está usando essa gravação só para... Nem sei se está gravando ainda, mas deve estar só para teste, então eu posso falar. Hoje eu dou aula para o Alphacom, né? Hoje, inclusive, tem aula minha sobre racismo no YouTube do Alphacom, às 15 horas. Quem tiver só... Tá, não. Tá, não. É teste. Ao vivo vai ser à noite. Não, 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 mas é teste. Ao vivo é porque está gravando. transmitiu. Mas hoje é teste. Não, não, não. Trabalho no Alphacom, no SES, trabalho em outro lugar. E aí o lance é o seguinte. Eu trabalho mesmo? Eu trabalho mesmo? Não tem como. Todo mundo sabe, né? Então, qual que é a diferença? Eu trabalho no Alphacom, no SES, no Grand Course, trabalho nesse lugar tudo. E aí, lá no Alphacom... É porque o que eu vou falar é meio paia, mas lá no Alphacom eu tive um problemaço, mas um problemaço mesmo, porque um dos esqueletos que tem lá disponível no site... Eu vou passar esqueleto para vocês, tá? Seja o tema que for, eu vou passar. Se for questão discursiva, eu faço outro e o pau quebra. Eu vou passar esqueleto para vocês. Mas aí, lá no Alphacom, tem um esqueleto disponível, que foi a treta minha, eu não sabia, foi no início, quando eu comecei a trabalhar lá, que estava tipo assim, era tipo assim, ao se considerar o... O... Aí tem um espacinho, né? Tipo assim, o trabalho de apoio no TJ. Entendeu? Ao se considerar o... Trabalho de analista em algum lugar. Ao se considerar o... A discriminação contra o negro. Entendeu? Tem um espacinho. Ao se considerar o... Ah, alguma coisa. Nota-se que é um problema evidenciado e precisa de mudanças sérias. Gente, isso é a coisa, assim... É a coisa mais fraca que tem. Porque é lógico que precisa de mudança, é lógico que... Então, assim, essa frasezinha, essa frasezinha aqui, ela é uma... Essa... Ao se notar o... Verifica-se que é um problema que deve ser solucionado sem demora. É uma frasezinha que você perdeu duas linhas, uma linha e meia, duas linhas, e não ganhou nada. Porque se é tema, você tem que mudar. É a mesma coisa de colocar assim, isso, infelizmente, infelizmente, é difícil de quê? Aí, viu? De se resolver. É óbvio. Porque se fosse fácil, já tinha sido feito antes de ser tema de concursos. Entendeu? Então, isso aqui são frases... Não perde nota, não, hein? Não perde. Juro, juro, juro. Não perde nota. Mas é pobre, hein? Mas é pobre, hein? Não perde nota. Mete um é notório sem problema algum. Não perde nota. Mas você colocou é notório, o cara acha que você não tem condição de escrita. Parece que você, tipo assim, vem no efeito manada. Sabe? Você até pode usar esqueleto. Desde que esse esqueleto seja um esqueleto com coisa mais rebuscada. Então, ao invés de escrever é notório, pensa no é notório e escreve a partir do que está na frente. Ó, preste atenção. É notório que... Aí você coloca, a mulher teve ascensão no século XXI. Tira é notório que... A mulher teve ascensão no século XXI. Você começou fazendo uma afirmação, topíssima. A afirmação é um jeito massa de começar, se quiser. Entendeu? Então, você não precisa de é notório que... O é notório que você pensa, mas na hora de escrever você escreve. É igual atualmente. Atualmente, verifica-se a preocupação com a proteção da mulher. Tira atualmente. Verifica-se a preocupação com a proteção da mulher. Começa desse jeito. Entendeu? Tira atualmente. Você pensa atualmente, na hora você tira ele. Então, toma cuidado com essas coisas aqui. Beleza? Beleza? E para finalizar só esse raciocínio de o que é bom, o que é feio, mil palavras... Depois, na hora do intervalo, pesquisa. Mil palavras entraram no Volpe, tá? Você vai pesquisar. Deixa aí no Google, ó. Palavras... Palavras... Que... Entraram... Não dá para eu passar ela para vocês, né? Senão vai ter que ter mil aulas. No... Volpe. Volpe é nosso, lá da Academia Brasileira de Letras, tá? Que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Mil palavras entraram. O que isso tem a ver com a gente, Curirim? É porque, antes, o que poderia colocar aspas, por exemplo... Tudo que é inglês, você coloca aspas, né? Tudo que é inglês. Home office. Antes, você tinha que colocar aspas. Agora, home office é da língua portuguesa. Quem tem criancinha aí que vai começar a estudar ano que vem, já vai aparecer lá, H de homem, humano, helicóptero, home office. A palavra sororidade, que é uma palavra que todos os homens sabem o que é, né? Os homens sabem? Nem as mulheres, às vezes, sabem, né? Quem não sabe que é sororidade, levanta a mão. Quem não sabe, levanta. Não sabe, é normal, gente. Vocês estão dentro de uma instituição. Levanta a mão aí, bem alto. Quem não sabe? Aí, ó, muita gente. Inclusive, muita mulher. Sororidade é uma palavra de mulher para mulher. Marisa, né? Marisa. De mulher para mulher. Por quê? De verdade, ela é uma palavra de mulher para mulher. Homem não usa a palavra, não tem como você usar, porque o contexto é para a mulher. É a empatia, é o respeito, a busca pela igualdade, a busca pelo empoderamento de mulher e a defesa para a mulher. Essa é a sororidade. Deixa eu te contar um segredo. Agora é a palavra da língua portuguesa. Está aqui, ó. Volpe. Não estava. Entrou tem duas semanas. Sororidade. Então, pode cair dentro do seu texto sororidade, você tem que saber o que é. É da língua portuguesa. Quem mandou você não saber? Tá? O que mais que entrou? Home office, sororidade, entrou... Hã? Bullying entrou. Ah, você está vendo lá. Está vendo, ó. Bullying entrou. Não era. Bullying era... Você tinha que colocar aspas. Agora, se você coloca aspas, você leva ferro. Para que você vai colocar aspas na palavra professor? Quer dizer, professor, bullying, sororidade, é tudo da língua portuguesa. Nada precisa de aspas mais. Home office. Agora, colocou, por exemplo, Dessa forma, os fast foods, vai ter que colocar aspas. Porque fast food não é da língua portuguesa, e ela, se não é da língua portuguesa, tem que pôr aspas. Ou a forma em português. Tá? Então, dá um jeito de fazer igual ela está fazendo. Dá um jeito de pesquisar aí, porque foram mil palavras. Tem palavras que você não tem nem noção do que significa. Ululante a isso. Entrou. Ululante. Ululante. Pode pesquisar depois. Ululante é o mesmo que gritante. É o mesmo que... Sabe quando você fala assim, Nossa amiga, seu vestido é gritante. Você pode falar, Nossa amiga, seu vestido é ululante. Ela vai achar que você está xingando ela. Mas pode, né? Agora é da língua portuguesa. Sacou? Agora é da língua portuguesa. Ok? Então, língua portuguesa tem dessas coisas, tá? Tem desse bizu. Pode pagar? Pode? Tem dessas coisas. Inclusive, vou até fazer isso agora. Vou fazer isso aqui agora. Duas coisinhas. Vou apagar isso aqui também. Pode, né? Todo mundo copiou? O T que a gente é acostumado. O T. T. Sabe aquele Tzinho? Esse Tzinho aqui, ó. Sabe esse Tzinho aqui, ó. Esse Tzinho aqui. Quem aprendeu esse T? Levanta a mão. Cursiva. Cursiva. Então, aí, ó. Um monte de gente. Engraçado, cara. Eu ministrava lá em Brasília, né? E aí, lá eles não aprenderam esse T. Eles aprenderam o T novo, cara. Até a galera que é mais antiga não aprendeu esse T aqui, ó. Até a galera que é mais antiga, bicho. Em Brasília, eles já aprenderam o T que agora é o T obrigatório. Que é esse T aqui, ó. Esse T, ó. É, parece. F, J, parece. Esse aqui, gente, cursivo. Não passa vergonha em mim, não. Curso. Cursivo. Curso. Segue um curso. Tá? Beleza? O outro T de forma é esse aqui, né? Beleza? Então, né? Todos. Aí, você coloca aqui, ó. Todos. Não sei escrever. Tá? Mas esse aqui. Esse aqui é o cursivo, ó. Ou TODs, né? Beleza? Ok? Tá? Então, é mais ou menos isso. É, a partir de 2023, as crianças já estão aprendendo isso aí, ó. Se tiver alguém que é pedagoga aí na sala, já está ensinando. É esse T aqui, ó. Não porque 2021. Mas 2023, se por acaso fazer outro concurso, vai sair PF nível médio. Salário 5,200. Nível médio. É, a previsão é editar o 2022 início. É, não. Se bem que 2022 também. Quem vai fazer prova 2023? É, aí é obrigado a usar isso aqui, ó. A partir de 2023, todo mundo que aprendeu igual eu, está lascado. Mudou. É igual a ideia. Nós aprendemos ideia com acento. Não tem mais. Né? A gente aprendeu. Aprendeu que micro-ondas escrevia junto. Micro-ondas agora separado. Vocês sabiam disso, né? É, é porque hoje é o segundo dia de aula, não é isso? Hoje é o segundo dia, não é? Então, está certo. Micro-ondas. Professor, se for necessário entender o porquê, ele vai te explicar, tá? Terminou em O. Ondas. Começou com O, não começou? Os iguais se repelem. Antidepressivo. O remédio mais vendido depois da pandemia. Antiterminou com I. Depressivo. Começou com D. Junta. Subentendido. Antes era subentendido. Agora é subentendido. Tá? Porque sub termina com B. Entendido começa com E. E os diferentes se atraem. Entendeu? Os iguais se repelem. Entendeu? Isso é regra. Isso é nova regra. Pois é. As coisas não mudaram para nós? Que já era véia aí, aprendeu de um jeito e tal, etc. Pois é. O T, ele vai ser modificado agora em 2023. E esse T nosso aqui, ele sai de cena. E só fica esse T aqui, que as crianças já estão aprendendo aí, ó. Hã? Quer ter uma voltinha aqui? Ah, eu não... As minhas letras estão tudo erradas aí, ó. As letras estão tudo bagunçadas. É, tem uma voltinha, né? Pois é. Eu não manjo desse trem, não. Mas eu também não faço concurso. Então, você tem que dar um jeito de se virar para aprender, viu? Curirinho, igual o Lionap. Estava dando a Lionap ontem à noite. O senhor chegou para mim e falou, Curirinho, faz tempo que eu não estudo, cara. Mas eu estou querendo fazer essa prova da Polícia Civil aí. E como é que faz para aprender as letras? Eu falei, de verdade, cara. Não estou tirando. Juro, juro, juro. Google. Google, não tem como. Você tem que colocar lá como escrever com letra cursiva. E aí lá vai aparecer uns bichinhos segurando as letras e você aprende. Não tem como, gente. Não tem... É porque é professor de alfabetização. Eu não tenho nem... Tá? Então, beleza. É isso. Sacou? E para finalizar o raciocínio aí extremamente precário, em 2030 não tem mais H no início das palavras, tá? E 30. Lá na frente. Ah, vocês já até morreram. Aí não tem mais H no início das palavras. Não, não tá? Não, né? Nove anos. Palavras preciosas. 2030 não tem mais H no início das palavras. Palavras preciosas. 2030. Beleza? Humano sem H, helicóptero sem H, horas sem H, homem sem H maiúsculo. É... O que mais? Hoje... A Haja... Beleza? 2030 aí já foi votado e eles chegaram na incrível descoberta que se o H não tem função no início das palavras, ele não precisa estar no início das palavras. Beleza? Incrível descoberta. Aí... Vocês viram? Eu comentei disso aqui na sala, o povo achou que era zoeira. Eu tive um aluno chamado Hugo que ele ficou triste. Hudson, Hudson. Que ele ficou triste porque ele falou assim, não, aí meu nome agora. Falei, gente, tudo deu certo, seu nome é próprio. Nome próprio ninguém muda, é próprio, é seu. Tá? É igual propriedade, entendeu? É coisa sua. Então o Hudson continua com H, beleza? Ok? Palavras preciosas. Galera, isso aqui na realidade, seu professor de direito, seu professor... O Sifferman dá aula pra vocês? Vai dar, né? Vai dar aula pra vocês. Sifferman, a galera que fala bonitinho aí, pega o que eles falam e coloca aqui nesse material. Tá? Isso aqui na realidade... Quem dá aula de português é Elis? Elis fala bonitinho. Então pega o que a Elis fala e etc. E coloca aqui dentro, ó. Palavras preciosas. Isso aqui não vale nota, vale persuasão do corretor. Parece que você é foda na fila do pão. Então independente do tipo textual, escrever bonito deixa pro corretor a característica que você é inteligente. Beleza? Tá? Então eu vou colocar algumas que eu uso no meu dia a dia, inclusive, e na redação. Tá? Por exemplo, execrável. Vou colocar de preto que esse aqui tá chiando. Execrável. Vou escrever na frente o significado, tá? Mormente. Premissa. Indubitável. Não se esqueça. Isso aqui não é rebuscado. É precioso. Curirinho, nunca escutei. Talvez você esteja conversando com quem não conversa precioso. Beleza? Conversa lá com o meu colega Carlos André ou qualquer outro. Você vai ver que os caras conversam de um jeito que dá até vergonha. Você conversa com o cara e você nem entende que você tem que condicionar a legenda embaixo. Tá? Por quê? Porque os caras conversam de um jeito mais precioso. Beleza? Ok. Então, indubitável. Ademais. Outro sim. Eu usei um afim na minha introdução. Eu usei um afim na minha introdução lá. Quem copiou aí viu que eu usei um afim. Um afim também é. Vou explicar por quê. Ele é precioso. Vou explicar por quê. Eu usei na minha introdução. Acerca imprescindível ratificar e retificar. Só um momento. Ratificar, retificar. Corroborar, fomentar. Situação abjeta. É um A, viu gente? Pelo amor de Deus. Abjeta. Insta salientar. Quem trabalha com área de direita aí, quem é advogado, na verdade, às vezes não é tão novo. Nada disso aqui. Às vezes o cara já vê a maioria. Mas pra muita gente que não é, isso aqui é trem de outro mundo. O cara gosta também é de falar novas. Ele já foi no chão? Novas. Já almoçou? Novas. Vai no supermeca. Novas. Igual o povo de Brasília. Cipá. Nós vamos não sei o quê. Cipá. Cipá o quê? Cipá. Insta salientar, execrava maiormente premissa inubitável. Afim prejudicado, maiormente já foi. Acir, corroborar, fomentar. Demais, outros sim. Infere-se. Infere-se. Atenuar, mitigar. Atenuar, mitigar. Confito. 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 Destarte. Aquela hora eu coloquei, mas não escrevi na frente. Dessarte. Dessarte. Destarte, dessarte. Imperioso, indubitável, imprescindível. Letargia. Ah, essas aqui eu gosto. Essas aqui eu uso em todo o texto meu. Eu nunca fui aprovado em grandes concursos aí, igual alguns professores, etc. Fui dar aula com o Hilmer, já foi aprovado em três vezes delegado. Juiz e o pau quebra. E na época eu tinha sido aprovado em que? Correios. Aí a gente tava dando aula junto, né? Aí ele falou, fui, disse o que? Eu falei, é, eu sou professor. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui. É foda. Esse cara é... Mas é porque eu quase não faço concurso. Quando eu faço, eu faço pra treinar, né? E os caras são fodásticos, cara. Esse Siferman mesmo, ele é fodarástico. É... Os caras são cabissudão. Celeris. Moroso. Negligência. Oi? Só um momento, só um momento. Oi? Qual que é o nome? É legal. Só que é área específica, né? É área específica. É igual, por exemplo, eu não coloquei aqui. Mas se você quiser usar, por exemplo, é fulcral. Com fulcro. Só que aí o cara que é formado em história, ele não sabe nem o rumo disso. Entendeu? Agora, execrável, talvez nem quem é do direito saiba. Que aí ela é ampla. Ela não é do direito. Ela não é de administrativa. Ela é da língua portuguesa e a gente não usa. Mas pode usar. Litígio. Pode usar o que mais vocês gostam do direito. Vocês gostam de umas palavras muito doidas. Pode usar. Não tem problema não, tá? Sem problema algum. Beleza? Na volta do intervalo, eu coloco o significado delas aqui. Explico o porquê que elas são preciosas e o pau quebra. Vamos lá. Deixa eu passar alguns bizudos para vocês aqui. Isso aqui corrige gratuito. Cira correção, corrige gratuito. Vocês têm três correções aqui pelo tese. Às vezes a correção é um pouco demorada. Olha o tangente. Entre outros fatores. Beleza? Então, cira correção. Eu acho que seria no mínimo interessante vocês conhecerem esse site. Você pega ou você copia dentro do site ou faz igual eu faria. Eu faria como? Eu pego uma folha de caderno, uma folha oficial, etc. Faço ela, a mão, 30 linhas. Depois eu digito para saber que deu 30 linhas. Porque senão, digitando, não dá para saber. Você não sabe o tamanho da sua letra. Então, eu faria numa folha 30 linhas. Depois, eu digitaria no Word. Copia e cola dentro do site. Aí, esse site aqui tem inteligência artificial. Quem fez foi um pessoal lá da Federal de Curitiba. Esse site aqui. E aí, ele corrige sua redação em cinco minutos. Esse site aí. Inteligência artificial. Não, é site, site, site mesmo. Ah, é um aplicativo. Não, não sei se é um aplicativo. Não, entra aí. O aplicativo está em desenvolvimento. Mas é um software mesmo. É no site mesmo. É no Google mesmo, viu? Tira correções. Corrige gratuito. Ele foi criado para a Enem, viu? Mas aí, a princípio, segue a mesma linha de raciocínio de vocês. A princípio. Tá? 30 linhas, 4 parágrafos, texto em pessoal, linguagem bonitinha. Não pode repetir palavra. Tem que usar sinônimos. O pau quebra. Beleza? Inclusive, eu estava agora com a Elisa ali na turma da PC. E ela ratificou o que eu disse, viu? A respeito de sinonimias e palavras bonitas. Inclusive, falou que o Siferman fala bem também, né? Também ratificou esse mesmo pensamento que eu. Normalmente fala. Quem é advogado, normalmente fala. Então, Sira Correção. Muito bom. Faz correção gratuita. www.correção.pt também faz correção gratuita. Qual que é a diferença? O Correção PT, se você falar assim, ó. Ah, deve-se matar pessoas. Se tiver gramaticalmente correto, ele não te corrige. É, ele não tem inteligência artificial. Ele corrige português, gramática, temântica, morfocintácea, etc. Tá? Então, ele não corrige argumento. O de cima, se você falar assim, deve-se matar pessoas, ele te zera. Beleza? O de cima tem inteligência artificial. A gente sabe que não pode matar. Agora, o de baixo, ele não tem inteligência artificial. Ele é burrão. Então, ele te permite escrever o que você quiser de argumento, tá? Agora, de português, escreveu errado. Ele te deixa explicação. Ele te dá a opção de mudança. Ah, substitua, pô, não sei o quê. Ele troca de uma vez, se você quiser colocar automático. Vamos supor que você hoje trabalha com gráfica. E não pode errar. Vou dar um exemplo, tá, gente? Você trabalha no escritório. E não pode errar. Tá com medo de estar escrito alguma coisa errada. Você copia, cola aqui, põe no modo automático. Não precisa nem saber o que você errou. Ele já corrige e te devolve. E aí, você tá também digitado, ok? Então, eu faria 30 linhas à mão. Copiaria, colaria aqui dentro. E esse aqui, cara, editorial sobre. Todo mundo aí que tem dificuldade em argumento. Tem muita gente que fala assim, Curirinho, eu não dou conta, cara. Eu tenho muita dificuldade em argumentar. Eu não tenho ideia para alguns assuntos. O que eu faço. E aí, essa aqui é a melhor forma de estudar, ó. Essa aqui. Editorial sobre alguma coisa. Editorial sobre o trabalho de um analista do TJ. Editorial sobre racismo, homofobia. Editorial sobre economia no Brasil. Editorial sobre pandemia. Editorial sobre a Copa do Mundo. Editorial sobre. Por quê? O que você tem que tomar cuidado na sua redação? Galera, redação não é lugar de militar. Militar. Não de militar PM. De militar. Colocar coisa que é do seu meio. É da sua vida. Vou dar um exemplo hipotético. Não vai ser cobrado para vocês. Não vai ser cobrado para vocês, mas é um exemplo hipotético. Caiu algo sobre redução da maioridade penal. Aí, o cara lá da polícia, ele fica doido para reduzir a maioridade penal. Ele fica louco. Ele quer porque quer falar que tem que reduzir a maioridade penal de 18 para 15, 12, 10. Cometer o ato infracional. Tem que prender. Por quê? Porque ele quer fazer para a polícia. Ele já acha que ele é polícia. Então, ele quer e o pau quebra. Colocou isso, você se lascou. Da mesma forma que se cair de descriminalização da maconha, olha o que eu falei, descriminalização da maconha, descriminalização da maconha, perdão, tirar o crime do uso da maconha sem fundamento, também você está lascado. Ah, eu consigo falar sobre uso medicinal e etc. Beleza. Mas se você não consegue fundamento, você está lascado. Porque hoje a jurisdição brasileira não permite nem plantar, nem comprar, nem vender. Só usar. Da onde que chega? Não sei. Mas, enfim. Entendeu? Então, não permite. Como que você vai ficar a favor de um trem que não tem nada? Entendeu? Então, não é lugar de... Aí, isso aqui, ele te mostra a posição centro. Posição que você não fica, não bate. Lá ele vai falar que, em vez de reduzir a maioridade penal, é importante que mude-se a educação, porque, tendo em vista Nelson Mandela, a educação é a arma que modifica o mundo. Entendeu? Então, ele vai te dar uma citação. De acordo com o P.A.G., é importante educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Entendeu? Ele vai te dar um negócio... Ah, legal. Entendeu? Então, para estudar argumento, é editorial sobre. E aqui tem os meus contatos. Tem o Instagram e eu vou fazer algumas lives para vocês. Essas duas partes aqui tem técnica, né? Lá nos stories tem destaque, não tem? Nos stories. Então, tem técnicas, causa, consequência, argumento positivo, negativo, palavras preciosas, palavras prolíquisas, esqueleto. Tem uma pessoa que ela fez um... Eu postei esses dias, uma menina lá de Curitiba. Desses dois stories aqui, ela fez uma apostila, porque cada story tem 254 técnicas. Então, ela pegou e fez uma apostila. Fez uma apostila só disso aqui, ó. Ela imprimiu o que ela achou interessante. E aí, ela imprimiu. Sinônimo de palavras. Tem... Tem muito de treinar, tá? Então, técnicas. Temas não foi feito para vocês ainda, não. Mas, futuramente, vai estar aqui dentro o tema que eu aposto para o TJ. E esse aqui é meu WhatsApp, porque eu sei que, às vezes, as pessoas não usam Instagram. E aí, eu posto nos stories do WhatsApp também. Aqueles bolinhas do WhatsApp. Aí, quem fizer a lista lá, bonitinho, transmissão, que vai olhando aqui as stories, e eu posto também no meu WhatsApp. Beleza? Então, está aí e vamos para cima. Continuando. Execrável é o mesmo que abominável. Então, hoje, não existe mais o abominável homem das neves. Hoje, é o execrável homem das neves. Abominável. Beleza? Situação execrável. Situação horrorosa. Situação abominável. Normente. Primeiramente. O edital previsto pela ABNT faz referência de que primeiramente é muito bom para dar referência no seu texto, para o corretor entender que aquele é o seu primeiro argumento. Então, usar primeiramente é muito bom. Quando eu uso primeiramente com preciosidade, fica ainda melhor. Positivo? Essa é a lógica. Premissa. Ideia principal. Isso, 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 isso. Eu vou até melhorar a situação. Parabéns. Ela falou que eu uso igual primeiramente vírgula, maiormente vírgula, isso, tá? Pega o bisu, pega o bisu. Depois de conjunção, vírgula é marcação. Não esquece disso, não. Depois de conjunção, olha a rima. Vírgula é marcação. Beleza? Então, depois de conjunção, vírgula é marcação. Ok? Só essas, né, conjunções que eu coloquei? Foi? Foi. Beleza? Ok? Então, depois de conjunção, vírgula é marcação. Onde é que está destarte? Ah, porque eu fui até o final aqui. Aqui, ó. Depois de conjunção, vírgula é marcação. Destarte, destarte. Ok? Não se... Ah, Curempurk? Não, é pronto. Acabou. Beleza? Fechou? Indubitável é o mesmo que inquestionável. Você vai falar que há algo lá na medição da ação. Dessa forma, é indubitável que o tratamento dentro do sistema... Você vai falar que é inquestionável, é indubitável. Inquestionável. Positivo. Depois, ademais e outros sim, é o mesmo que além disso, muito bom para o terceiro parágrafo. Muito bom. Ok? Vou até fazer o seguinte, ó. Esse aqui eu usaria no segundo parágrafo, alguma dessas duas. Eu prefiro maiormente. E esse aqui, o terceiro parágrafo, tá? Lembrando que vocês têm a sua liberdade de escolha. Então, por exemplo, não precisa usar de acordo com o fome, pode usar. É fulcral. Ok? Agora, toma cuidado com o que você vai escolher aí. Eu pego muito no pé do Hilmo. O Hilmo é meu amigo particular. E eu pego muito no pé dele. Porque ele usa, por exemplo, expressão assim, ó. Arreboque disso. Eu acho muito feio falar arreboque. Porque arreboque, para mim, é de arrebocar. Mas, é um jeito. É uma forma, né? E aí, se quiser usar, pode. Só toma cuidado, hein? Que a gente está falando de palavra preciosa. Vou apagar. Só aqui, meu. Insta. E aí, vamos para afim. Galera. Afim separado e afim junto. Nunca na sua redação você vai ter oportunidade de usar afim junto. Nunca. Nunca. Não vai ter oportunidade de usar afim junto. Porque afim junto é de vontade de semelhança. Como que você vai usar assim um tema de redação? Agora, separado eu usei aqui, né? Se quem copiou aí a introdução, eu usei, ó. Afim de que haja, tá? É a mesma ideia de com intuito, conforme e etc. Tá? Afim de. Com intuito de. Eu até podia ter colocado confito junto, né? Porque confito também é com intuito. Confito. Tá? E o acerca nunca também vai vir separado. Nunca, nunca, nunca. Tá? Afim nunca vem junto. A acerca nunca vem separado. Porque o acerca separado é referente àquilo que é cerca. Aquilo que é de boi, de vaca, de... Tá? E a gente só usa o acerca junto aqui, ó. Na redação é acerca disso. Conforme isso, de acordo com isso, acerca o pensamento de alguma coisa, tá? Então, esse acerca a gente usa. Curirinho, por que é que é precioso? Tudo aquilo que tem dois exemplos, que tem duas vertentes, se você usa, acerta, quer dizer que você é foda na fila do pão. Você quer uma expressão fera pra você usar? Eu nem ensino mais. Eu nem escrevi ela aqui, ó. Por que os alunos não usam? Mesmo eu explicando, faz sim, eles não usam. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não tem quatro porquês? São dois juntos, dois separadinhos, um com acento, outro sem acento. O cara morre de medo de usar. Mas se ele soubesse usar na redação, é o que eu costumo dizer que é programação neurolinguística. Não sei se alguns de vocês já estudaram isso aí, mas que é teoria comportamental. Beleza? O cara já está condicionado a achar que por quê é difícil. Então, quem usa por quê, sai no efeito manada. O cara prefere mil vezes usar pois do que usar por quê. E é muito mais bonito usar por quê, tendo em vista que a maioria não usa. Agora, pois, todo mundo usa. Sacou a lógica? Então, é imprescindível, importante. É imprescindível destacar. A necessidade é imprescindível. É importante destacar. Retificar, corrigir. Ratificar, validar. Corroborar, contribuir. Fomentar, incentivar. Abjeta, deplorável. Situação abjeta, situação deplorável. Situação decadente, situação abjeta. Tá? Coisa ruim. Beleza? Corroborar, contribuir. O pensamento de alguém corrobora a necessidade. A perspectiva do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, corrobora alguma coisa. Contribui, valoriza, pontua, prevê, pondera. Tá? Insta salientar. Escrivão usa muito isso aqui. É a mesma coisa que vale destacar. Muito bom depois que você usa uma conjunção. Muito bom mesmo. Você coloca lá assim, ó. Além disso, insta salientar. Beleza? E aí sua escrita vai ficando pesadona. O cara vai falando, caraca, mano. Sérgio Moro tá fazendo TJ Goiás. Entendeu? É, moço. O cara fala, moço, jurista Hans Kelsen tá fazendo TJ Goiás. Entendeu? Por quê? Porque você tá escrevendo igual o cara, porra. Entendeu? Então, pensa nisso. Infere-se. Entende-se. Beleza? Atenuar. É o mesmo que reduzir. Esse infere-se, eu gosto, mas não é regra, gente. É gosto. Eu gosto de usar no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo. Infere-se. Isso aqui tira o peso da sua afirmação. Aí você coloca assim, ó. Infere-se, portanto. Então, é tipo, entende-se, portanto. Não é uma certeza. Entende-se, é entendível, tá? Então, é bom pra persuadir. Atenuar é reduzir. Atenuar um problema, atenuar uma dificuldade, reduzir. Mitigar é diminuir. São sinônimos. Diminuir. Muito bom também quando você quer falar que algo precisa diminuir. Beleza? Confito com o propósito. Confito com o propósito. Fala, galera. Deixa eu te falar. Vocês assustaram? Por quê, mano? Tá devendo? Não, mas para com isso. Vou tirar uma foto de vocês aqui que a tia Priscila pediu. Antes que eu me esqueça. Porque não aparece na foto, tá reprovado. Não, não. Vou tirar dos dois lados. Beleza? Ok. Minha cabeça tá tampando nada. Ô, tal do aluno, velho. Você tem que... Ficar aqui no meio. Esse passo aqui foi pra eu tirar foto sem tampar ninguém, entendeu? Com a cabeça aqui, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou tirar assim. Como é que é, hein? Tiro os... Ah, tira de lado pra lá. Depois eu tiro os dois. Tá cortando ninguém? Tá, não. Vamos lá. Três, dois, um. Finge que vocês estão felizes. Aí. Agora o outro. Ladinho. Porque senão vai reprovar. Eita, mulher. Quase que você reprovou, hein? Ó. Minha cabeça tava tampando mesmo, mano. Vamos lá. Três, dois, um. Aí. Show. Bora. Então o lance é o seguinte. Tava esquecendo. Senão vai abaixar meu salário pra cinco mil. Por duas aulas. Olha aqui, ó. O lance seguinte. Destarte e dessarte. É o mesmo que assim. Beleza? Ok. Topíssimo para o quarto parágrafo. Não, não, não. Quarto parágrafo, não. Terceiro período. Quarto parágrafo também pode. É ideia conclusiva, né? Então tudo que é pra concluir é top. Morosidade. Eu uso na maioria das minhas redações. É a mesma coisa de demora. Porque sempre tem uma demora. Sempre tem uma dificuldade pra algo acontecer. É sempre uma canseira o tema. Celery. Aí eu vou e falo que precisa de celeridade. Tem morosidade, então precisa ser mais celery. Que é velocidade, rapidez. Beleza? E não se esqueça. Você não pode bater no Estado. Nunca. Você nunca pode bater no Estado. Não se esqueça que quem tá fazendo seu concurso, tudo é certo. É o próprio Estado. Quando que você vai lá na minha festa, lá na minha casa e etc. E chega lá e fala assim. Mas essa carne sua tá uma bosta, hein? É a mesma coisa. O cara prepara um negócio e você fala assim. O TJ Goiás é uma bosta, hein? Mas pra que você quer entrar, então? Entendeu a lógica do negócio? Então você não pode nunca, nunca, nunca bater. Agora, você pode falar que existe negligência estatal. Por exemplo. Tá? Então, tipo, existe uma falha. Existe brecha, existe, sei lá, entraves. Cuidado, cuidado pra não bater no Estado. Esquece disso, não. Tem que tomar cuidado. Não pode falar mal. É igual os caras que vão fazer, às vezes, prova de polícia e falam. Ah, existe corrupção na polícia. O cara fala, mas você tá querendo entrar, então? Você é corrupto. É, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Teve um professor que quase foi preso por causa disso, né? Ele falou que foi que o ASP ganhava um valor, mas aí com as corrupçãozinhas aumentavam pra não sei quanto. Aí os caras falaram, não, agora você vai ter que provar que tem. Mas falou que tem, vai ter que provar que tem. Pode pagar? Beleza, bebês. Em relação à linguagem, então, vocês estão show aí, entendidos. 20% da nota é só de linguagem, não se esqueça disso, tá? Que é considerado como propriedade vocabular. Show de bola. Agora a gente vai ver sobre estética. Estética não tem nota referente, tá? Estética não tem nada no edital falando sobre estética. Só que todo mundo sabe, é até uma questão de bom senso. Você se preocupa com a estética. Tem certeza que ninguém fala assim, ah, vou sair com, sei lá, minha pior roupa, da pior forma, passar cheiro de bosta no corpo pra ir pro tese. Você pode não vir com a melhor, mas ninguém fala que vai passar perfume e doutibosta no corpo, entendeu? É, tá? Então, você pode não estar da melhor forma, mas você não vem da forma mais acabada se tudo der certo. Ok? Mesmo que pareça, às vezes. Olha aqui, ó. Essa é só. Então, eu tenho aqui. Primeiro, vamos falar de letra. Vamos falar de letra. Alguém mandou no grupo aí, achei super legal essa imagem. Vou copiar, inclusive, vou usar no meu Instagram falando que eu criei. Olha aqui, ó. Que é formatação, formatação da letra. Da letra. Na terceira aula, eu tenho a oportunidade de usar o Data Show e mostrar pra vocês que isso tem sido cobrado nos últimos concursos. Beleza? Na terceira aula, eu mostro pra vocês que nos últimos concursos, letra é algo bastante referente aí à sua nota. Ao aspecto de grafia, tá? Desde 2019, isso tem sido cobrado. Na prova da AGU, uma das provas mais difíceis aí, junto com a BIM, junto com... Ok? Então, eu vou mostrar pra vocês que tem sido cobrado, tá bom? Primeiro, você pode escrever com letra cursiva. Discursiva, não. Cursiva. 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 E você também pode escrever com letra de forma. As duas coisas. Cursiva. Permaneça. Permaneça com a mesma formatação. Beleza? Tá aí. Permaneça com a mesma formatação. Vou dar o exemplo. E letra de forma. Diferencie. Maiúsculas. De minúsculas. Lembrando. que isso aqui não está previsto no edital. No edital fala que a sua letra deve ser legível. Caso ela não seja, a sua redação vai ser zerada. Ok? Então, lá só fala que precisa ser legível. Se não for legível, vai ser zerado. Mas não fala mais nada além disso. Ok? Isso aqui, então, não tem nada a ver com edital de UFG. Tem a ver com gramática normativa brasileira. A tal da GNB. Tá? Então, não precisa estar no edital para eles cobrarem. Se eles quiserem cobrar, eles podem cobrar a hora que eles quiserem. Inclusive, nas últimas provas, tem sido cobrado. Ok? Prova da Nucep. PM Piauí cobrou. Prova da ESA. Domingo agora. Cobrou a escola de sargento. Prova do Banco do Brasil. Não dá para saber porque ainda não saiu a nota. Não dá para saber porque não saiu a nota. Tá? Mas, provavelmente, deve ter cobrado. Porque a banca era a Banca CESES Granrio. Tá? Então, isso aqui já é cobrado. Eu tirei 980 no Enem de 2017 por causa disso aqui. Observem que eu faço errado. Olha o F. Olha o D. Tá errado? Ok? Positivo? Vamos ver porque que tá errado? Por isso aqui. Você não pode escrever assim. Tipo, o que eu faço? Diante disso. Diante disso. Aí eu escrevo o D desse jeito. Vou colocar o jeito certo na frente. Saúde. Caiu algo sobre a pandemia no tribunal de... Aqui. S. Fazer. Por algum motivo, eu escrevo assim. Todos. Eu escrevo assim. Ou Todes. Eu escrevo assim. Que mais? SH. Humanos. Direitos humanos. Aí eu escrevo assim. Qual? Qual? A. Ah, beleza. Beleza. Vou falar disso também. Além disso. Além. Abraço. Não sei porque você vai escrever abraço, né? É, também. Boa, gostei. Também. Tá? Tudo isso aí tá errado, beleza? Ó. Vocês estavam achando que tava certo, né? Tá tudo errado. Uma bosta. Ó. Diante disso. Diante disso. É esse D. Ó o D. Tá? Saúde. Na verdade, é essas letrinhas aí que mandaram nesse grupo aí do Yuri. Tá? Esse S aí, ó. Você tem que pegar e jogar no Google. É... Como usar a letra cursiva. É isso mesmo. Não tem outro jeito, não. Ou alfabetização. Alguma coisa nesse sentido. Fazer. É assim. Ó lá. Beleza? Todos. Eu só sei usar o que ainda é permitido, né? Mas aí é aquele outro I lá. Já vai treinando ele. Porque vai que, né? Tá? Então tá aí. Humanos. É com esse H. Além. Aí esse A aqui me rebenta inteirinho. Eu não lembro desse A não, mano. Acho que é assim, né? Não sei não. Acho que é assim, ó. Não sei se tem uma perninha. Não sei não. Mas não é aquele Azinho que é um Azinho. É só com maior, não. É assim mesmo, né? Também. Ó, deixa eu te contar um segredo. Tem um aluno meu. Eu vou mostrar a redação dele pra vocês. Aqui do Tese. Escreveu também. Fez o B assim, ó. Tá vendo esse B aqui, ó? Esse aqui, ó. Ele perdeu nota. Eu vou mostrar pra vocês. Redação oficial, correção oficial, tudo bonitinho. E ele perdeu nota. Por causa disso aqui, ó. Hã? Tem que emendar ele aqui, ó. É porque parece que tem muito... Lá em Anápolis o pessoal falou que faz. Ele assim. Eu não sabia. Eu nunca nem tinha visto. Aí esse aluno meu perdeu nota. Hã? Ele tem que emendar aqui, ó. Aí. Tô falando. Então. Tá errado. Tudo isso aqui tá errado. Tá o de azul aí, ó. Tudo de azul tá errado. Beleza? Então fez de azul aí e se ferrou. É... E isso aqui, pra quem escreve com letra de forma, né? É... Saúde, por exemplo. Aí o cara escreve assim, ó. Tá tudo errado. Tudo errado. E o certo seria... Saúde. Tá engraçadinha. Saúde. Gente, vocês já espirraram na época da pandemia? Parece que tá matando alguém, né? Você não pode espirrar, não? Olha aqui. Saúde. É tipo assim. É com esse Azinho, que eu não sei se é esse mesmo, não. Mas é parecido. Não é com esse aqui, não. Não é menor, não. É com esse U, eu acho. Que é tipo esse U. Não tenho certeza, não. É... É aqui. Ele não tem? Ele não tem a perninha? Não. Ah, entendi. O D, eu acho que é o D assim, apesar que ele é o mesmo de negócio, se for assim, né? Eu acho que é esse D. E o E, que eu tenho certeza que é assim. Beleza? Ok. Então, quem escreve com letra de forma, o correto é esse aqui. Se você fizer assim, ó, letra de forma ou cursiva, você não fecha a prova do TJ. Você pode ser aprovado, mas você não fecha a prova. Beleza? Legal? E aí o perigo não é nem não fechar a prova, né? Porque não importa se você ganha de 7 a 0 ou de 1 a 0, ganhar é ganhar. Agora, o problema é se você erra outras coisas mais isso aqui. Entendeu? É tipo prova lá na nossa escolinha. Lembra? Inglês não reprova. Se não tiver junto com outras duas matérias. Se tiver duas matérias mais inglês, aí reprova. Entendeu? É tipo isso. Lembra disso, tá? Então, é isso aqui. Isso aqui não faz diferença nenhuma na sua redação. Ah, perder 5 décimos. Mas e se era o 5 décimos que você precisava para ser aprovado? Ah, e levou fé. Beleza? Ok? Então, pensa nisso, tá? Isso aqui tudo está errado. Esse de azul e esse aqui também está errado, ó. Cadê? Ah, desculpa. Não tem. Tem que pegar provas passadas da UFG. Ou conhecimento mesmo de prova, de banca, de... Nada. Muda nada. Na verdade, eu acho muito estranho ela querer questão discursiva, sendo que ela nunca cobrou questão discursiva. Vocês são cobaia. São cobaia. Nunca cobrou. A banca, ela já tem... Gente, ela tem um manual. A UFG, você chegar lá e pedir o manual. Ela te dá um manual de possibilidade, tipologias textuais. Você quiser chegar lá agora, no Samambá, e pedir para o reitor, ele te dá. Para o cara lá do café de letras, ele te dá. Crônica, artigo e carta. Três tipos de carta. Eu não tenho questão discursiva. Que está no edital. Que está na resolução 148 lá. Não tem nada dessa porcaria. Então, vocês são cobaia zona. Bom saber isso, não é? É, com certeza. Confortante. É boa. É, pois é. A do vestibular, por exemplo. Nunca foi questão. Vestibular, por exemplo. Nunca foi. É. É. Isso aí é o que a gente pensa, né? Isso aí é o que a gente acha. Mas não dá para afirmar nada. Vocês são os primeiros. Agora, questão discursiva não é a primeira vez que acontece, tá? Ao FG colocar, é que é algo que não acontece. Mas questão discursiva já existe, desde que mundo é mundo. Beleza? É estudo de caso? PC é tudo estudo de caso. PC de Goiás, PC do caramba, é tudo estudo de caso. Ah, João entrou no supermercado, estava brocado, mas estava sem dinheiro. Viu a possibilidade de subtrair uma bolacha, colocou na mochila. Quando ele estava saindo do estabelecimento, segurança viu nas câmeras, parou ele. Ponto. Essa é a coletânea. Aí, o estudo de caso. De acordo com o crime cometido por João, pode-se considerar que foi famélico ou, sei lá, de bagatela, sei lá, alguma coisa. Aponte qual a pena de João, caso ele seja condenado em, sei lá, em quantas instâncias. É isso. PC é isso. E aí você tem que ficar falando o tempo todo da história de João e respondendo os itens. Então, questão discursiva não é estudo de caça e a gente já trabalha desde 2002. Não é novidade. É novidade para o FG. Oi? Questão discursiva? Mas é o FG? FG? Aí, bom. Qual que é? Como é que está aí? Quantas linhas? Ela falou que tem aqui. Vamos ver aqui, rapidão. CELG. CELG. Questão. Uma organização precisa contratar um administrador para alta gerência. Considerando a característica e posição desse cargo na organização, o responsável pela contratação deve adotar meios adequados de seleção de recursos humanos. CIT 3. A, meios de seleção que seriam adequados para a realização do processo. Cinco pontos. B, habilidades adequadas ao perfil do profissional a ser contratado. Pronto, é isso. Aí é diária, né, gente? CELG. Aí, ó. Aí a gente tem que fazer a resposta disso dentro de 30 linhas. Igual as em CESP. Mesma coisa em CESP. Padrão. Hã? Ela retoma. Na situação hipotética apresentada, em que um administrador precisa contratar, caracteriza-se como... É até mais fácil. É, você começa falando. Tem que retomar. Tem que pensar que vocês são advogados de alguém. Vocês são... Você tem que mostrar para o corretor que você sabe sobre o assunto. Aí, segundo parágrafo. Mormente, considera-se que os meios de seleção deveriam ser realizados com o processo de equidade e isonomia. Sem... Aí a resposta. Não, esse aqui não é 15. Não sei. É isso que eu perguntei. Não sei. Tem a parte atrás? Ah, tá. É, então é 30. Olha lá. Aí, ó, para vocês verem aqui. Eu vou te responder. Desculpa, o que você falou? Isso, isso. Só que aí, por exemplo, aqui, por exemplo, nessa prova, nessa prova que ela mostrou, tá com uma única folha para rascunho. Uma única folha. Do jeito que está aqui, ó, para você ver, o tanto que é bagunçado fazer desse jeito. Se são questões, essa aqui tem dois itens. Beleza, eu vou responder, show de bola, 30 linhas, padrão, tá lá no edital. Então, só tem um rascunho. Cadê o outro rascunho? Não, não, não. Nada de destacar. Não pode destacar. Nada de destaque, viu, gente? Nada de... Ah, questão 1 e questão 2. Não tem. Não tem. Não, 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 não. Mas o problema que ela está falando não é isso, não. É porque tem a questão 2. A questão 1 tem dois itens e eu ainda tenho a questão 2 que não tem nem item, que é o mais comum. É uma questão sem item, é o mais comum. Aí, onde que eu vou colocar isso se só for uma folha de 30 linhas? É isso que elas estão falando. Então, isso aqui é a cara, é a cara. E olha a questão 2. O sistema fordista, vocês conhecem? O sistema for... É... Ah, bota o pé, porque eu conheço pela parte de história, né? Para a Enem. Sistema fordista, sistema, enfim. De produção foi questionado, dado o sucesso das empresas japonesas que praticavam o sistema Toyota de produção. Discorra sobre três características... Aí, ó, tá vendo? Cara, a banca, ela não é mal. A banca, ela não é mal. Porque, por exemplo, são três características do sistema. São quantos parágrafos? São quantos parágrafos? Fala pra mim. Quatro parágrafos. São quatro. O primeiro se apresenta o sistema fordista e os outros três se apresentam as três características. Então, a banca, ela não é o capiroto. Só que... Aí, aqui, por exemplo, não dá pra saber. O rascunho só foi um. Aí, eu só tenho oportunidade de fazer rascunho de um e o outro. Me fudi. Juntar não tem nada a ver um assunto com o outro. Como que eu vou juntar? Então, o certo seria 30 linhas pra questão 1 e 30 linhas pra questão 2. E duas folhas de rascunho. Porque eu tenho duas questões. Que maldade é essa? Uma eu faço rascunho e a outra se... Ah, curirinho, pode usar o verso desse aqui? Opa, desculpa. Não foi eu que fiz isso. É... Foi você, viu? Olha aqui. Não, pode jogar o pé. Pode jogar o pé. Olha aqui. Eu usaria aqui atrás. Só que isso não... É porque eu sou macaco velho de concurso. Então, eu usaria a folha de trás da apresentação. Mas eu sou macaco velho. E o cara que... No edital, eu não falo. Não... Ah, e aí? Eu posso achar ruim. Eu tenho duas redações. Como é que eu não vou... Entendeu? Então, é bagunçado. Deixa eu só um de cada vez. Deixa eu... Ah. Não sei. Hã? Essa aqui não. Acho que só tem uma. Celg. Analista de gestão administrador Celg 2017. Saneago. 2018. 18. E aí, tinha duas folhas? Ah, dois? E aí, bichão. Olha aqui. Uma organização precisa contratar administrador para alta gerência. Considerando as características e a posição desse cargo na organização, o responsável pela contratação deve adotar meios adequados de seleção de recursos humanos. St. 3. A. Meios de seleção que seriam adequados para a realização desse processo. Habilidades adequadas ao perfil do profissional a ser contratado. Pronto, finalizou. Questão 1. Questão 2. O sistema fordista... Não tem nada a ver já. O sistema fordista de produção foi questionado, dado sucesso das empresas japonesas, que praticavam o sistema de Toyota de produção. Disculpa sobre três características. Essa de baixo, ela é dissertativa. Não tem que fazer as duas. As duas. Isso é que é o negócio do recurso que eu falei no início da aula. Uma com dois itens. Show. Perfeito. E um rascunho. Não tem nada a ver. Desculpa. Desculpa. Obrigado. Show. Padrão de resposta. Não, mas padrão de resposta é o que deveria ser feito, né? Não tem... É o que deveria... Pois é. Não, não, não. O que são as duas... Não, juntas, não. É porque o padrão de resposta saiu junto. Mas não quer dizer que... O padrão de resposta é só o que você tem que seguir. Mas observa que ele nem usa conjunção. Ele nem usa o tempo que tem que ser bonitinho. É só... É só porque eu que sou corretor, eu não entendo. Não. Exemplo, tá? Eu entendo. De fordismo aí, ó. A de cima eu não entendo. A de cima de contratação eu não entendo. Eu não entendo. Aí, para eu entender o que eu tenho que corrigir, eu preciso do padrão de resposta. Entendeu? Rapaz, de engenharia, eles pedem desenho. Para cargo de engenheiro, eles pedem desenho. Você tem que desenhar um negócio. Engenharia, você tem que desenhar. É uma redação de desenho. PCGL, troca de carga. Entendeu? E outra coisa. Todo mundo está olhando isso aí para outras cadeias de TJ. Esse é o mesmo caso do início lá das aulas lá de TJ. A turma já até terminou. Não é de vocês, não. Aquela outra. Que o povo falava que ia ser o quê? Eu tenho certeza que é FGV. Porque fez prova de não sei o quê, de juiz. Eu tenho certeza que é FCC. Porque fez prova de, sei lá, das quantas. E eu falando, meu Deus do céu, o caiado está segurando o negócio. Vai pôr a banca mais cara do Brasil para fazer prova para vocês, moço. Vai pôr... Selecom. Vai pôr um trem que nem existe. Você está doido? Você fumou cocô? Mas escutava, escutava. No fim das contas, o FG. É o que eu estou te falando. A referência... Vocês têm que tomar cuidado para não achar que vai ser idêntico. Porque a referência é inexistente. Vocês têm referência para outros concursos. Mas para a prova de analista, de apoio, etc. Vocês estão indo no rumo. Está massa. Está no rumo. Aí, estou. É de boa. Não, não, não. É a lógica, né? Se eu tenho duas questões, tem que ter dois rascunhos. Outra coisa. Um é estudo de caso dessa da SELG. O outro é dissertativo, argumentativo. O outro é para falar de Fordismo, porra. Um é do administrador. Show de bola. Estudo de caso. O outro é para falar do negócio de Ford... É, é Enem. A outra é Enem. É, uai. Fordismo é trem de Enem. É, esse é que é o negócio que eu falei lá no início. É. Qual das duas perspectivas? Ele não falou. Falou que vai ser questões, ou seja, vai ser mais de uma. Vai ser tipo essa. Duas. Mas pode ser uma com A e B, ou pode ser duas, tipo do Fordismo, sem A e B. Tudo. Ele vai pedir. De 30 linhas cada uma. 60 linhas. É o que está previsto. É o que está previsto. É o que? Cinco horas. Quantas questões, objetivo? Nossa. Nossa. Duas redações de 30 linhas? Duas redações de 30 linhas. Cinco horas de prova. Enem tem uma redação de 30 linhas, cinco horas de prova. Mais ou menos a mesma quantidade objetiva. E os meninos não dá quanto terminar. Mesma quantidade. Cinco horas de prova. 90 questões. Aumenta 30 questões, né? Em vez de ser uma redação de 30 linhas, são 30 questões. É. É isso aí. É mais fácil. Mais fácil. Um você deixa para um parágrafo, o outro você deixa para outro parágrafo. Faz introdução, conclusão, finalizou. Na introdução fala de A e B. Eu não deixei dois espaços? É. Aham. Aham. Introdução não tinha dois espacinhos? Primeiro espacinho A, segundo espacinho B. Falo do A no segundo parágrafo, no B no terceiro, no quarto concluo, finalizou. É, em nome de Jesus, é. Você falou dos dois, aí conclui os dois. Aí o outro lá era três, cite três, não sei o quê, modo de contratação. Faço introdução, falo dos três. Sem conclusão, Colinho? Sem conclusão. Só falar dos três. É para falar dos três, não é para fazer a conclusão? Igual o CESP. O CESP é assim. Mesma coisa. O de baixo e... É, os dois falam a mesma coisa do CESP. Os dois são, né? A diferença é que um eu vou ficar falando o tempo todo do administrador e o outro eu não falo de nada. Eu vou falar de Fordismo. É porque o segundo você não vai fazer conclusão, porque eu tenho três itens obrigatórios a serem respondidos. Não são quatro parágrafos? Obrigatórios são os três itens. Se eu quiser fazer a conclusão, eu posso, mas vai caber? É. É. Em uma redação que pede três exemplos, você sabia que você pode fazer? Não é o que eu gosto, pelo amor de Deus. Mas você pode fazer três parágrafos? É o que está pedindo. Ah, ó para você ver, ó para você ver. Não vamos longe, não. No item A e no item B está dando pontuação. Não é aí? Item A cinco pontos, B cinco pontos. Você pode fazer dois parágrafos que você quiser. Não, porque o que vale nota é o item A e o item B. Introdução e conclusão é para ficar o trem bonitinho. Mas o que vai valer nota é o item A e o item B. Não dá nota para a introdução e conclusão. É, pode. Só que aí pensa comigo. Se eu fizer só a introdução, é só item A e item B, eu vou ter que fazer cada resposta de 15 linhas. Aí 15 linhas, meu irmão. Eu quero ver o peão que dá a conta de usar a conjunção para amarrar 15 linhas. E quantos períodos você vai fazer em 15 linhas? Eu quero ver o peão que dá a conta de fazer. Quero ver o professor de português fazendo um parágrafo de 15 linhas aqui. Um parágrafo de 15 linhas? É, e tirar nota cinco. Não, não, porque fazer é até bobo. Tirar nota cinco. Não dá conta nunca. É. Então é melhor você fazer a introdução para dar um migué. Cinco linhas, seis linhas. Não precisa nem ser sete. Cinco, seis. Conclusão, cinco, seis. E responde os dois itens A e B que vale nota. Com mais linhas, oito, nove. Mais quinze é muita coisa. Nunca. Gente, não identifica, viu? Nome de Jesus, não identifica. Então, por exemplo, questão um e questão dois. Vai ter que ter duas folhas de redação. Tem que ter duas folhas de redação. Ah, olha lá. Olha lá. Tem três folhas de rascunho. Aí, sim. Uma deve ser para matemática, né? Alguma coisa assim. E as outras duas para... Aí, tudo bem. Beleza? E aí, tem duas folhas de... Para a redação. O foda, gente, vocês têm que pensar, é que se são duas folhas de 30 linhas, cara, você tem que manjar demais, tá? Tem que manjar demais. Tem que manjar demais. Tem aluno que demora cinco horas para fazer uma redação. Três horas para fazer uma redação. Você vai ter que fazer uma redação em 30 minutos. É, uai. Porque é uma hora para a redação. Mas seria uma redação. Agora, como são duas, então, você vai ter que dividir uma hora para as duas. 30, 30. Tá? É sério. Sério, sério, sério esse negócio. Não é brincadeira, não. Hã? O recurso? Recurso? Ah, e ele pelo menos vai falar o que vai ser, né? Ele pelo menos vai falar o que vai ser. Porque vocês não sabem se vai ser atualidade ou não. Por exemplo, ali foi um estudo de caso área. Vocês falaram que é administrativo. Legal, legal. Show. É o que deve ser. Um dos temas de vocês, se tudo der certo, é área. E o outro foi sobre o toyotismo, que não é de área, não. É sócio. Também tem, né? É, mas não é área. O cara do Enem estuda. Então, tipo, já é mais aberto. Ele usou os dois. Ah, pode fazer isso, ó. Não ter falado no edital o que é, porque vai usar os dois. Pode ser assim. Então, ele não fala no edital. Falou que seriam duas? Aí, aí, tá vendo? Que vocês estão cagados de qualquer jeito. Aquilo lá especificou. Não sei se não está específico. Tá, pode vir 16 questões. Poder pode, gente. Poder pode. Vai vir? Não, não sei. A briga lá é por causa disso, tá? A briga do recurso é por causa disso. É por não identificar o que é. Aí, você meio que estuda no, entre aspas, entre aspas, no escuro. Porque você tem a quantidade de linhas, você tem a linguagem e tal. Mas, entre aspas, no escuro. Ou tema, o tema. É, tá todo mundo no escuro. Aí, vai isso aqui, ó. Quando tá todo mundo no escuro. O cara, meu aluno, que fez sobre caça, ele não sabia falar de caça. O que ajudou ele? Estrutura. Estrutura dele. Aí, ele jogou ele lá em cima. Tá? É. Lei, galera. Pra número. Usa numérico. Lei, você vai usar assim. De repente, você tem alguma lei específica. Então, lei. N. Ozinho. Pode fazer menor esse Ozinho, tá? 11.342.600. É assim. Positivo? Próximo. Artigo 6. Eu vou colocar aqui de novo. Mas, artigo, lembra. Artigo 6. Assim. Hora. Não sei se você... Não sei se teria a oportunidade de usar a hora. Mas, às 22 horas. É assim que eu uso na redação. Beleza? Deixa eu pensar o que mais vocês podem usar. Século. Às vezes, vocês vão usar. Não sei se dá pra usar em uma redação. Aí. Fordismo mesmo, de repente, dá pra usar o termo século, né? Então, século XXI, tá aqui, ó. Século XVI. Século... Ok. Século é assim. Porcentagem. 60%. É assim que você usa na redação. Fração. Um terço. É assim. É... Você pode escrever por extenso também, se você quiser, tá? Ou um terço. Fração pode. Dois representantes de alguma coisa. Dois representantes de alguma coisa. Assim. Você pode usar. Tá? Não escreve dois, tá? Não escreve o algarismo. Escreve por extenso. É... O que mais? Vocês usam de número, hein? Acho que é só isso, né? Que vocês usam de número. É... Qual, qual? Data. Boa, data. É... 28... De... Dezembro... É... Por que eu falei que é legal data? Porque... Nova... Olha, meu B. Meu B tá errado. Pode pôr primeiro, segundo, até nono, no caso de artigo, né? Então, pode pôr ordinal. Não tem problema, não. É... Deixa eu falar um negócio pra vocês. No novo acordo ortográfico, mês é com letra minúscula, tá? No novo acordo ortográfico, mês é com letra minúscula. Por incrível que pareça, é uma mudança, tá? Talvez você sempre escreveu com letra minúscula, mas você sempre fez errado. Agora eu tô fazendo certo. É, porque tem gente que às vezes sempre escreveu, né? Ah, mas eu sempre escrevi. Beleza, sempre fez errado. Ok? Tá? Então, 28 de dezembro de 2021, meu aniversário, tá? Presentes aí. É... Assim, bonitinho. Tá? Eu acho que número... Eu acho que é isso que vocês usam na redação. O inciso quinto, sim. Assim, né? Que você fala? Sim? Sim? Aham. Eu acho que é isso. Beleza? Ó, vamos lá. Agora, em relação à rasura, rasura e correção. Quem começou com isso aqui, por incrível que pareça, foi o FG, cara. Depois a Banca CESP pegou, depois FGV pegou, FCC, e aí o pau foi quebrando. Mas quem começou com isso aqui, ó, foi a Banca UFG, tá? Na verdade, eles falam outra coisa, né? Seleção UFG, lá. É... É... Então, eles começaram com essa parada aqui. Eles que falaram que como que você coloca algo em parêntese, que é o que a gente aprendeu. A gente aprendeu a fazer assim, né? Escrever o estudante assim, ó. É, isso é especial. Aí colocou aqui... E passava o risco. Aí a Banca foi e falou. Eu lembro até hoje. Eu, na época, ainda estudava. O cara falou assim, mas como que você coloca entre parênteses? Porque o parênteses, ele serve para chamar atenção ou para evidenciar algum tipo de... De representação por extenso. A OMS, parênteses, Organização Mundial da Saúde, então você faz por extenso. É uma relevância. Parênteses é uma relevância. Como que você trata erro como relevância? E aí a galera da Academia Brasileira de Letras aceitou o negócio. E aí hoje não pode pôr mais parênteses, tá? Então, colocou parênteses, se lascou. Colocou... É... Você vai falar tribunal, aí você escreveu assim, ó. Com H. Assim, ó. Aí você colocou dois riscos, se lascou. Você foi escrever pessoas com secidíria. Aí você colocou... Aí você, sei lá, você fez ondinha, se lascou. E escreveu discriminação, de discriminar. E escreveu descriminação. Percebeu que discriminar é tirar o crime, né? Em vez de falar que é algo para segregar. E aí você colocou aqui, ó. Você vai fazer esse migué assim, ó. Preenche o E. E põe um pingo. Isso aqui, ó. Isso aqui também é rasura. Tá? É, muita gente faz isso. O que mais? Escreveu o são. Desse jeito, ó. Tem gente que escreve. São de jeito. É considerado rasurografismo, né? Tanto faz. O que mais que o cara faz? Deixa eu pensar aqui. Ah, eu já vi aqui no próprio tese aqui, ó. Antes de eu entrar. Aluno fazendo isso aqui, ó. Aí o cara colocava, tipo assim, ó. Vírgula. Digo. Dois pontos. E escrevia na frente, assim, ó. Quem já viu isso? Levanta a mão. Já viu, né? Pois é. Poucas pessoas, mas já viram isso. Digo e na frente. Primeira pessoa de singular, né? Pessoalidade. Eu já vi pessoas explicando, assim, Estado. O cara escreveu Estado com Y. Aí ele vai e faz um Vzinho, assim, ó. E escreve de lado, assim, ó. Estado. E... O que mais? Já vi o cara errando Sociedade. Escreve com X, assim, ó. Já errei até o... Aí coloca... A Sociedade Busca. Aí ele... Caraca, mano. Já escrevi na frente. Deu merda. Aí o que ele faz? Ele risca e escreve em cima. Galera, escrever em cima não é uma solução nunca, viu? Escrever em cima você perde nota do mesmo jeito. É rasura. E sabe quanto que vale rasura? 20% da nota. É, rasura é tenso. E isso aqui é coisa da UFG, cara. De tudo que eu vou ensinar pra vocês até a última aula, isso aí é coisa da UFG. Ela pega pesadaço nisso aqui, ó. Tá? E eu tô colocando coisas que são simples. Porque vocês já sabem que o certo é tipo assim. O cara escreveu... É... Saúde com CH. Aí ele vai e risca. E escreve aqui. Beleza. Isso você já sabe. Mas às vezes você vacila nessas outras coisinhas aqui, que é considerada rasura também. Tudo isso aqui é rasura. Tudo isso aqui tá errado não. Até 20% da nota. Beleza? Errou crase. Teve aluno meu que já errou crase. E passou o risco em vez de passar no ar. Ele passou aqui, ó. Aí pra piorar, ele ainda colocou entre parênteses assim, ó. Parecendo um brioco aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então tá errado. Errou, tem que passar no ar. Teve aluno meu em Minas. Que colocou assim, ó. Acabam. Aí nosso curirinho falou que se colocar acabam, vira gerúndio, né? Acabam almoçando. Acabam buscando. Acabam observando. Então, aí o que ele fez? Em vez de riscar a palavra, ele riscou o M. Entendeu? Então, tudo isso aqui. Vírgula. Galera, se errar vírgula, não tem o que fazer. Porque se você riscar a vírgula, vira um mais, um trem doido. Entendeu? Então, não tem como. Errou vírgula, você tem que ir em campanha de Daniel. 21 dias de jejum e oração. Entendeu? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Errou, errou. Já era. Tem que deixar lá. Então, o certo, mas que também tá tirando nota, eu vou mostrar pra vocês na terceira aula, é riscou e escreveu na frente. O certo, tá? Lembrando que nós tivemos aqui do teste, três alunos que zeraram a redação, porque eles começaram errado. Tipo assim, a sociedade busca. Aí ele riscou. A sociedade e busca, né? Porque quando você erra, você risca. Aí ele riscou os três e começou, né? Ah, sei lá, polícia, procura alguma coisa. Porque era assim que ele queria começar. Mas como foi na primeira linha, eles fizeram como marca de identificação. É como se você soubesse que eu trabalho lá na banca da UFG e errasse na primeira linha pra eu identificar que você é aluno. É um alarme pra falar que tá terminando. Identificasse que você é meu aluno. Sacou o bem bolado? Então, não errem no início. Lá na primeira frase, se errar, continua errado e vai até o fim. Não errem porque, pelo menos, pra banca CESP, CESGAM Rio, é considerado como marca de identificação. Beleza? Mas é marca de identificação. A maquiagem que você passa do seu protetor solar, se você marca a redação, é marca de identificação. Lá na UFG, eu lembro até hoje, quando eu era corretor há seis anos atrás, eles pediam pra gente marcar até água. Às vezes tem gente que, sem querer, derrama um pouquinho de água e aí fica meio umedecido, marca. Tudo zero, cara. Tudo zero. Tudo zero. Tudo é redação zero. Antes eles pediam... Agora mudou. Mas eles pediam pra retirar o canhoto da prova de redação e entregar. Você ficava com o canhoto, ficava com a redação pra eles. Quando o cara ia arrancar o canhoto, o que ele fazia? Arrancava um pedacinho da folha de redação. Não, é marca de identificação. Beleza? Em Rio Verde, na prova da FESURV, as alunas minhas, algumas delas lá, sem querer, algumas delas, chocolate, pegou, aí sujou a mão, pegou na folha de redação, zerou o UFG. Quem fez a prova da... Essa trem que eu falei, esqueci o nome. FUNI... Não, esqueci o nome. Quem fez foi a UFG. E aí deu merda. A folha caiu, o peão tava saindo pra tomar banho, pisou na folha da menina. Ficou a marca do pé... Deu merda. Beleza? Tô falando sério. Tô falando sério. Cadê? Rapaz, o Yuri pode morrer se eu tiver mentindo. Entendeu? Ok? Yuri, é perigoso eu falar isso de mim mesmo. Entendeu? Vai que eu tô mentindo. Então, é isso aí, tá? E pra finalizar, paragrafação, que também tem a ver com estética, paragrafação do seu texto aí, que é também imprescindível, tá? Não quer dizer que vai zerar, não quer dizer que você está reprovado, mas é algo que, além de deixar o seu texto bonito, hoje em dia, a UFG também tem um scanner. Hoje em dia não, já tem a tempo já. Tem um scanner, assim como o CESP, e eles veem se você tá dando migué na hora de começar seu parágrafo, tá? tenha um espaçamento de 1,5 centímetros do lado esquerdo. Lado esquerdo. Eles não vão medir isso aqui, galera. Eles não vão medir isso aqui. Só que no software da própria UFG, eles têm uma marca d'água pra identificar onde que começa, teoricamente, seu parágrafo, tá? Que é aquela teoria lá que você usava do seu dedinho, seu polegar. Lembra que você usava seu polegar pra medir? Só que aí, quem que te ensinou a falar disso do polegar? Foi quem? A tia lá do fundamental 2. Você tinha 7 anos, você engordou 200 quilos. Então, o seu dedo, se tu der 7, também engordou. Pô, Chivo, engordou. Ixi, dedo agora ficou igual ao Joãozinho Maria. Então, ó, aí, sabe essa parte aqui mais fina aqui assim, ó? Isso aqui tem 2 centímetros. Isso aqui, ó. Tem 2 centímetros. Essa parte aqui é mais fina aqui da tampinha da caneta BIC. Tá? Da caneta BIC. Compactor tem 2,2. Beleza? E aí, você vai pegar ela e vai medir no seu texto. Vai pegar ela lá, bonitinha. Vai colocar aqui pra medir. A folha aí, ela tem número do lado, a folha oficial aí. Ela saiu com número nessa última prova? Númerosinhos aqui bonitinho. Você vai pegar e vai colocar aqui assim, ó. Tem não? Sem número? Então, antes do número. Alguns sim, outros não. Onde terminar? Se tiver número, né? Antes do número. Se não tiver número, é no início ali da margem. Padrão, tá? Número não vai fazer diferença nesse caso, não. Rascunho, normalmente, não tem número, mas no oficial tem. O lance é o seguinte, aqui, ó. Começa aqui, ó. Conforme o artigo, tal, tal, tal. Então, na hora. O dedo não é referência mais de medida, beleza? Não se mede mais. Outra coisa, eles não vão medir, só que não tem a marca da água lá. Eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês a imagem do... da imagem do corretor lá, do software, tá? Eu tinha um print aí antigo disso, que é lá na hora da correção. Lá na hora da correção do corretor. Eles conseguem identificar se você tá começando muito longe ou se você tá apertando pra caber mais. Porque tem gente que aperta pra fazer as 30 linhas e tem gente que começa muito grande porque não sabe do assunto. Aí ele começa muito na frente pra caber menos. Beleza? Então, se começar muito afastado ou muito próximo, eles entendem que você tá sendo ou prolixo, dando migué. Tá dando migué neles lá pra poder caber mais ou caber menos. E aí tira nota, beleza? Cerca de 10% da nota pode ser retirado. Eu nunca vi corretor tirando 10%, mas eu já vi corretor tirando décimos disso aqui. O cara entra com recurso, não ganha. Recurso relacionado à legibilidade do texto. Ele acha que isso aqui atrapalha a fluidez do texto e etc. Então, ele não aceita esse pedacinho aqui do dedo, né? A não ser que seu dedo seja desse tamanho. Você lembra que a gente falou do Carlos André? Não sei se vocês já estudaram com ele. Ele ensina, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. só que ele ensina com a carteira de habilitação. Lá no Rzinho da carteira de habilitação, depois você mede. Ela tem 1,5 centímetros. Pode medir, fica à vontade aí. Ele ensina, eu acho, você já está indo com a BIC, se tudo der certo, então você já mede com a tampinha. Precisa tirar a carteira de habilitação, mede, etc. Mas pode medir com a carteira de habilitação ou com a tampinha, desde que ela seja BIC. E faz igual a minha parceira ali fez, ó. A BIC 1.0, registro. Número de registro aí, lá embaixo, lá no finalzinho. Ó. 1.0, você usa para redação. A senhora achou? 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 Redação. 1.0, você usa para redação. Positivo? E a 1.6, salvo engano, você usa para o gabarito. Se você quiser, você está usando para o gabarito ou você está usando para tudo? Ah, a primeira vez que está. Se você quiser usar para redação, você pode, só que normalmente a gente tem mania de arrastar a mão, né? Aí ela borra. Ela borra. Se arrastar a mão, ela borra porque sai muita tinta. Tá? Mas ela é muito mais, ela tem muito mais facilidade. A mão nem cansa. Você escreve de boca. quem trabalha escrevendo, ela é o ouro. Só que você não pode arrastar a mão, igual eu faço. Eu faço. Minha mão fica toda suja, porque eu arrasto. Tá? E para gabarito, ela é o ouro, porque ela é mais grossa. Então, aí é melhorzinha. Nunca, jamais use a 0.7, que é compactor, selic, cristal, enfim, sua letra fica mais bonita, só que está dando merda no gabarito, junto com a redação, porque as folhas vêm uma atrás da outra. Já tem um tempinho que elas estão vindo uma atrás da outra. Banco do Brasil, por exemplo, agora veio uma atrás da outra. Beleza? Então, 0.6 gabarito, 0.0 redação. Valeu? Gente, até a próxima aula. Deus abençoe, viu? Vamos torcer aí para o recurso sair bonitinho.